Música Boa tarde a todos e a todas, agora já é oficial, estamos conectados. Boa tarde para você que acompanha a gente aí. Agora a nossa mesa do nosso seminário, o tema é modelos de policiamento e direitos à segurança. E nossos debatedores é o Rodrigo Azevedo, professor da PUC do Rio Grande do Sul, a qual eu já agradeço, está se disponibilizando, é vir até aqui em São Paulo, contribuir com esse debate. E o nosso companheiro Miguel Ângelo, que já participou no período da manhã, que é do Fórum do Hip Hop, é do Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra, Preta, Pobre, Periférica. E dizer que para nós, organizadores e organizadoras desse evento, é uma grande satisfação em dizer que não vou falar muito e já tocar a bola. Vou pedir para o Rodrigo iniciar, que ele vai apresentar aqui no Data Show. E depois o Miguel fica à vontade também. Ok? Obrigado. Boa tarde, gente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, a Jaqueline, ao Joaquim, ao PT do Estado de São Paulo e à Fundação Perseu Abramo, dizendo que, na verdade, eu estou retomando um contato com o partido, que eu, há bastante tempo, já não tenho, do ponto de vista mais orgânico, embora tenha tido uma militância dentro do PT, que, por exemplo, me levou a participar da coordenação da campanha do Lula, na área de juventude, em 89. E, durante os anos 80 e até meados dos anos 90, eu tive uma participação mais ativa no partido. Depois, por motivos pessoais, acabei me afastando, até para me dedicar à atividade acadêmica, mestrado, doutorado, e depois a docência e a pesquisa, mas sempre continuei dentro do campo, do PT, da esquerda, e, para mim, é uma satisfação poder estar aqui com vocês, participando desse debate, que é um debate que tem a presença de todos vocês aqui, mas que também tem a possibilidade de disseminação através da internet, e me parece que tem bastante gente, nesse momento, acompanhando. E isso é importante, no momento em que o PT e a esquerda no Brasil enfrentam uma situação bastante complicada, do ponto de vista político, é importante que nós possamos trabalhar e pensar especificamente sobre alguns temas que têm muito a ver com democracia e com a nossa perspectiva de esquerda no país, e me parece que o tema da segurança pública é um dos temas centrais, e não é à toa que essa onda conservadora que a gente tem verificado, tanto no Congresso quanto na sociedade, a pesquisa que havia uma pessoa aqui mostra um pouco isso, né, ela é muito presente no campo da segurança pública. O tema da redução da maioridade penal, que a Liana vai tratar na próxima mesa, o tema do estatuto do desarmamento, o tema do controle sobre a atividade policial e sobre a violência policial, são temas que estão hoje na pauta e numa perspectiva muito atrasada, muito conservadora. E a minha apresentação aqui, né, a Jaqueline entrou em contato comigo e me pediu para falar sobre modelos de policiamento e direito à segurança, e eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu quero especialmente falar sobre o que significa isso do ponto de vista da esquerda, e o que significa o fato de que nós estamos entrando no quarto quadriênio de um governo de esquerda no Brasil, e o que nós fizemos nessa área? Eu acho que nós não podemos deixar de discutir isso. O PT já exerceu o poder e exerce em vários governos estaduais, exerce o governo federal, como eu disse, já pelo quarto quadriênio, e nós temos ainda muito trabalho pela frente nessa área, para poder dizer que nós conseguimos mudar alguma coisa em relação à segurança pública no Brasil, em relação às taxas altíssimas de violência, em relação ao sistema carcerário superlotado e dominado por facções criminais, e em relação a esse tema especificamente da polícia, que envolve, evidentemente, toda uma discussão bastante ampla sobre reforma das polícias, estrutura, modelo, e todos esses temas que, de alguma forma, se relacionam com esse debate sobre modelos de polícia. Eu vou pedir que o companheiro lá me auxilie aqui a passar os slides, e eu quero começar falando, então, sobre um tema que já foi tratado aqui pela manhã, que é conhecido de todos, a falência da segurança pública e a urgência de reformas. Eu lamento que, depois de 12 anos de governos do PT, nós tenhamos que reconhecer, nesse momento, que a situação é essa. E não é à toa que a sociedade brasileira, hoje, majoritariamente, tem se manifestado vinculada a uma demanda punitiva, preocupada com a violência, a criminalidade, a insegurança, e nós não podemos acreditar que isso é apenas por causa da mídia. É apenas a mídia que está construindo esse imaginário social do crime e da violência, mas isso não corresponde à realidade. Não. As taxas de violência e crime no Brasil são muito elevadas. A perspectiva do cidadão brasileiro, hoje, em relação a esse tema, não é à toa que ele aparece como um dos mais importantes, em pesquisas como a que foi feita pela Fundação Perseu Abramo, na medida em que nós temos todos esses fatos aí, que são absolutamente conhecidos de todos. A estabilização de taxas altíssimas de homicídio, a Jaqueline falou em 50 mil por ano, já temos dados de 2014 que apontam para 60 mil no ano de 2014, o que é absolutamente impressionante, que nós possamos aceitar, enquanto sociedade, uma taxa de homicídios desse nível. Altas taxas de letalidade policial, e isso a sociedade não quer discutir, mas nós temos que discutir. A polícia brasileira mata muito, como foi dito aqui, ela também morre, mas ela mata muito, e isso não é aceitável. São mortes pelas costas, mortes de pessoas que já estão submetidas ao controle da polícia, mortes dentro do sistema penitenciário, então são situações que não se admitem em democracia, e nós temos que debater isso também. Baixas taxas de esclarecimento de delitos, e falando especificamente do homicídio, a cada 100 homicídios no Brasil, oito são esclarecidos, e encaminhados ao poder judiciário. Isso não é aceitável, a vida humana vale muito pouco, e isso acontece, porque a desculpa dada pela polícia, é que é bandido matando bandido. Na verdade, são mortes de jovens moradores de periferia, que realmente não interessam do ponto de vista daquilo que circula na mídia, daquilo que é o interesse dos grupos, que conseguem, de alguma forma, expressar a sua opinião no debate público hoje no país. A morosidade e o déficit de garantias no âmbito judiciário, então, esses oito, entre 100 casos que chegam à justiça, levam cinco anos, seis anos, sete anos para serem julgados. Em alguns desses casos, o indivíduo permanece preso durante todo o processo, causando efetivamente uma punição antes da condenação, o que também é absurdo. Nós temos estados brasileiros, como o Piauí, que tem 70% de presos provisórios. A Bahia tem 60%. Uma situação absolutamente impossível de ser aceita numa situação de democracia, onde os indivíduos são considerados inocentes, até prova em contrário. No Brasil, não é isso que vale, e esses dados acabam referendando essa ideia. A superlotação carcerária, não conseguimos, no governo federal, alterar esse quadro. Pelo contrário, houve um crescimento da população carcerária no Brasil durante todos esses 12 anos de governos do PT, e temos que tentar entender esse fenômeno, por que isso acontece, por que se prende cada vez mais, mesmo que o governo seja de esquerda e tenha uma visão alternativa em relação a esse tema. E, por fim, a ineficácia dos mecanismos de controle público sobre a polícia e o sistema prisional. A situação é essa. A polícia brasileira é violenta, é corrupta, e nós não temos mecanismos de controle interno e externo que sejam efetivos, certo? Diante desse quadro, eu poderia dizer para vocês, vamos esperar que a sociedade mude, que o capitalismo acabe, e aí tudo isso vai se resolver. Mas não é essa a minha perspectiva, e me parece que a do PT também não é. Na medida que o PT assume instâncias de poder em nível estadual e em nível federal, me parece que há uma expectativa de que se possa fazer alguma coisa, de que alguma coisa possa mudar, mesmo que não mude o sistema, mesmo que, de uma maneira geral, haja problemas relacionados com a estrutura social, de qualquer maneira, as coisas poderiam ser melhores na área da segurança pública, e nós temos que entender o porquê isso não acontece. Me parece que esse é um dos objetivos desse seminário. Segundo ponto, o contexto histórico, também já foi tratado de manhã, eu não vou aprofundar isso, para entender a polícia brasileira, nós temos que entender que ela tem uma história, ela tem uma história que tem raízes no controle pela violência, Jagunço, os capitães do mato, e aí a população negra é sempre o alvo prioritário dessas estruturas criadas pelo Estado brasileiro para o exercício do controle, mas também, de outro lado, é um controle pela burocracia, ou seja, uma estrutura burocrática que é impermeável ao controle público, à transparência, e que tem uma dinâmica própria, que vai produzir uma série de problemas quando nós ingressamos em democracia. Então, violência em excesso para determinados grupos e burocracia impermeável ao controle público são características históricas da polícia brasileira. Temos como mexer nisso? Essa é a questão. Depois, nós vamos ter a marca do autoritarismo, tanto no Estado Novo, quanto na ditadura militar, e, na minha opinião, é equivocada a ideia de que os problemas da polícia brasileira são derivados da ditadura militar, na verdade, tem uma história muito mais antiga de uma sociedade escravocrata, primeiro, de uma sociedade autoritária, em segundo lugar, e Getúlio, com todos os seus méritos, implantou uma ditadura e utilizou a polícia enquanto braço de controle político da oposição ao regime, na época, na década de 30, e depois isso só foi atualizado pela ditadura militar, ela não fez nada de novo. A polícia que a ditadura militar encontra e utiliza para o exercício do poder político no período ditatorial é a mesma do período anterior, ela não precisou alterar nada, já era uma polícia marcada por essa história que ainda nos traz até hoje. E, nesse sentido, o que nós temos é uma democracia inacabada, em relação à polícia, nós não tivemos uma transição, aquilo que se chama uma justiça de transição, delegados de polícia, oficiais da polícia, que torturaram em delegacias, que torturaram em quartéis, continuaram no comando depois da abertura democrática. E até nós percebemos, dentro das polícias e na sociedade brasileira, a defesa da tortura, das mortes praticadas pelo regime, no sentido de que era uma guerra. E já que havia luta armada de um lado, havia o braço armado do Estado de outro. Coisa que, em outros lugares, Argentina, Chile, Paraguai, já se resolveu. Se fez uma transição e se responsabilizou, inclusive, criminalmente, os agentes do Estado que praticaram crimes durante o período autoritário. No Brasil, não se fez. E, ao não se fazer, me parece que há um certo reconhecimento de que fizeram algo que deveria ser feito. E nós pagamos um preço muito alto por essa falta de uma política de transição em relação às forças de segurança pública no Brasil. Bom, a partir disso, nós temos que resgatar um pouco o período mais recente, o período da abertura. E, nesse período, tem alguns marcos importantes. Nos anos 80, nós tivemos o governo Brizola, no Rio de Janeiro, com Nilo Batista como secretário de Segurança Pública, que foi um período importante, inclusive, a área da segurança pública foi um dos calcanhares de Aquiles do brisolismo. A dificuldade do Brizola em lidar com o crescimento do tráfico e a retirada da polícia das áreas de periferia da cidade, isso deixou uma marca e que pagou um preço muito alto politicamente. O aumento da violência, dos homicídios, tudo isso foi muito cobrado. E, na verdade, não havia, por parte do Brizola, uma proposta em relação à segurança pública, assim como não havia, por parte da esquerda, de maneira geral, até a Constituição de 88. A Constituinte, em 88, não houve, naquele momento, uma disputa entre uma visão alternativa de segurança pública e a visão que predominou e que aparece no artigo 144 da Constituição. Não havia. A esquerda, até então, não tinha uma proposta para a polícia e para a segurança pública de uma maneira geral. O governo Montoro, aqui em São Paulo, nos anos 80, também é um governo importante de vista. O Guaraci, que é aqui do PT de São Paulo, escreveu a dissertação dele sobre isso, e sobre todas as dificuldades enfrentadas pelo Miguel Reale Júnior, à frente da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo naquela época. Também é uma história que precisa ser resgatada. Além disso, nos anos 90, a gente vai ter alguns fenômenos importantes, o massacre do Carandiru, aquilo que eu estou chamando ali, o impacto das imagens do ônibus 174 e tudo o que isso gerou em termos de uma comoção pública. E me parece que, nos anos 90, o tema da segurança pública aparece na cena pública brasileira enquanto um problema importante. a partir dali, as coisas começam a publicamente se tornar mais claras. E tanto Covas, em São Paulo, Garotinho, no Rio de Janeiro, e Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, vão procurar dar respostas, mas sempre respostas muito parciais ao problema da segurança e da gestão das polícias. Nesse mesmo período, já no final do governo FHC, e depois no início do governo Lula, nós temos a criação e a consolidação da Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ou seja, a entrada do governo federal na área da segurança pública, que é uma novidade, porque a Constituição Federal não dá ao governo federal atribuição nessa área, a atribuição é dos estados, que coordenam as polícias estaduais, e o governo federal começa a participar disso a partir da criação da Senasp, final dos anos 90, início dos anos 2000. E depois, nós temos que reconhecer que durante esses 12 anos de governos do PT, o que nós acabamos tendo foi a retirada do tema da reforma das polícias da agenda do governo federal, que estava lá no início, o primeiro plano de governo Lula, em 2002, elaborado na área da segurança pública pelo Luiz Eduardo Soares, falava claramente nisso, o que fazer em relação às polícias, não foi feito e foi retirado da pauta, em nome, talvez, de reformas mais pontuais, de combate ou de políticas de prevenção, da entrada dos municípios, etc, 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 talvez o momento de maior clareza e consolidação de uma proposta de esquerda para a segurança pública no Brasil tenha sido o Pronace, no segundo governo Lula, na gestão Tarso Genro, no Ministério da Justiça, mas nós temos que reconhecer o Pronace não incorporou o tema e o debate sobre a reforma das organizações policiais. Por isso mesmo, eu trago aqui uma experiência especificamente nossa, lá do Rio Grande do Sul, já que nós tivemos dois governos do PT, um no final dos anos 90, início dos anos 2000, e o outro no final, aliás, em 2011, até 2014, o primeiro com Olívio Dutra e o segundo com Tarso Genro. O governo Olívio, de 1999 a 2002, foi um governo que eu estou chamando aqui de reformismo radical. O José Paulo Bisol, que vocês devem conhecer, que foi candidato a vice, foi vice-presidente com o Lula, ou foi candidato antes da eleição em 2002. O Bisol tinha uma concepção clara sobre segurança pública, bastante crítica, bastante radical em relação às reformas necessárias, e tudo isso deixou uma marca. Eu estou trazendo aqui, não vou poder aprofundar isso, o tempo é curto, mas houve um confronto direto com as corporações policiais, a promoção de aliados políticos, ou seja, policiais, oficiais de esquerda, para postos de comando na Brigada Militar, afastando os setores mais conservadores, a criação de uma ouvidoria com poder político, ou seja, foi criada a ouvidoria e foi dada a ela poder para manifestar policiais, para fazer o debate público sobre as denúncias contra a polícia. Foi criado um curso de formação integrado, que unificava o processo de formação de policiais militares, policiais civis e agentes penitenciários, com participação das universidades, pesquisadores, que participaram desse processo de mudança, do processo de formação dos policiais e agentes penitenciários. E eu diria, nós tínhamos aqui, naquele momento, uma mudança de paradigma, que poderia ser batizada como polícia cidadã. A ideia era essa, construir uma nova polícia cidadã, integrada, acabando com essa divisão entre civil e militar e avançando em temas como formação, controle e etc. Mas, sem aderência das corporações policiais, ou seja, talvez naquele momento a situação fosse ainda muito incipiente, o PT tivesse ainda muito pouca inserção dentro das corporações policiais e talvez alguma inabilidade para a implementação dessas políticas. O que levou a uma oposição dos delegados de polícia e do oficialato conservador e dificuldades para lidar com a mídia frente ao aumento das taxas de criminalidade violenta. Assim como o Luiz Eduardo Soares com o governo Garotinho no Rio, a mesma coisa acontece com o governo Tarso. Mexer na polícia é complicado. Tentar fazer alguma coisa nesse âmbito mais a fundo alterando a estrutura vai ter oposição forte. Só para você ter uma ideia, com menos de um ano de governo, o chefe de polícia se demitiu e denunciou Caixa 2 de campanha com bicheiros do Rio Grande do Sul que teriam financiado a campanha do Olívio. Ou seja, a polícia tem o sistema político na mão. Ele não tem muita margem de manobra na medida que nós sabemos toda a relação que existe entre ilegalidade, financiamento de campanha, Caixa 2 e estruturas policiais. Tudo isso está conectado. E se quer mexer com alguma coisa, o preço é alto. E além disso, a mídia. As taxas de criminalidade aumentam, a polícia boicota e aí o governo não sustenta uma política mais ofensiva em relação a mudanças nessa área. Por isso mesmo, o governo Tarso Genro fazendo o balanço daquela experiência anterior, na qual eu diria que um dos motivos pelos quais o Olívio não conseguiu nem concorrer dentro do próprio PT, ele perdeu a convenção interna para o Tarso, ele não pôde concorrer à reeleição e o Tarso perdeu a eleição na época, e em grande medida em virtude de problemas ligados à segurança pública. Ou seja, a política era correta, mas a implementação dela causou problemas políticos muito graves que acabaram levando à derrota do projeto político da esquerda e depois oito anos de governos à direita que desmontaram tudo o que foi feito durante aquele período. Entra o Tarso, agora eleito em 2011, coloca na Secretaria de Segurança um promotor de justiça ligado ao PT, que já havia trabalhado no DPEM, o Ayrton Michels, e nós chamamos, podemos chamar esse período de reformismo moderado, ou seja, se optou por não entrar em confronto direto com as corporações policiais já a partir do balanço daquele período do governo Olívio. Então, há uma divisão do poder nas polícias evitando áreas de atrito, ou seja, se colocou em postos de comando grupos ligados ao PT, mas compartilhando o poder com grupos ligados a outros partidos, inclusive mais conservadores, para evitar problemas dentro das corporações policiais. Um projeto de médio prazo com foco em redução da população carcerária, me parece que isso é uma questão importante, São Paulo prende muito, Minas prende muito, Paraná prende muito, quem governa esses estados? O PSDB, ou seja, a lei é a mesma, a polícia é uma estrutura nacionalmente montada do ponto de vista normativo, mas por que esses estados prendem tão mais e por que o Rio Grande do Sul num governo do PT prendeu menos? E a resposta a isso é o foco da intervenção policial no tráfico de drogas, se a polícia quer prender muito, ela vai prender no varejo da droga, é isso, se a polícia está orientada para outras coisas, como foi o caso no governo Tarso, homicídios, violência contra a mulher, criação de territórios da paz e prevenção ao crime, vai cair a taxa de encarceramento e foi o que de fato aconteceu. Só para vocês terem uma ideia, o Tarso perdeu a eleição em 2014, entrou um governo do PMDB com toda a direita do Rio Grande do Sul vinculada a ele e nós temos quatro meses de novo governo, a população do presídio central de Porto Alegre, que quando o Tarso assumiu era quatro mil presos, quando ele largou o governo era mil e quinhentos presos e em quatro meses está em três mil presos, ou seja, mil e quinhentos presos a mais em quatro meses, certo? de onde que vem isso? Do foco no mercado da droga, do foco no parejo, no pequeno traficante que é a grande vítima da reforma da lei de drogas de 2006, que muita gente achou que era uma lei avançada, porque descarcerizava o usuário, mas endureceu para o traficante sem dizer quem é o traficante e é o pequeno, quem está preso é o pequeno e é esse que é o foco da política de encarceramento duro, que é a diferença, digamos, que eu coloco entre um governo de esquerda preocupado em prevenção e um governo mais à direita preocupado em lei e ordem, então esse é um ponto importante da minha colocação. Da mesma forma, eu acho que é importante reconhecer a baixa articulação do governo Tarso com a universidade, não houve, como havia no governo Olívio, uma parceria maior entre a nossa área de pesquisa acadêmica e a área do governo, isso é uma pena, a falta de recursos com a descontinuidade do Pronace, o governo federal desinvestiu nessa área, nós temos que dizer isso também, o governo Dilma retirou muito do que havia sido feito no governo Lula em relação à segurança pública e com uma justificativa que é a Constituição não cobra da União que ela atue na segurança pública, ela atua se quiser, e atuar na segurança pública é complicado, porque o ônus é maior do que o bônus, então, na verdade, o raciocínio do governo Dilma foi esse, vamos sair disso, isso só traz problema, o problema é dos governos estaduais, não é nosso e vamos fazer outras coisas, cuidar da fronteira, garantir as sedes da Copa, etc, etc, isso foi uma pena do ponto de vista de políticas que vinham sendo implementadas no governo Lula e que acabaram sendo descontinuadas nesse primeiro governo Dilma. Também houve aumento da criminalidade violenta, o que é um problema mais amplo que teria que ser debatido à parte, haveria até uma mesa, né, Jaquerine, sobre isso, que acabou não sendo confirmada, mas esse é um tema que tem que ser discutido à parte, da onde vem esse aumento das taxas de homicídio no Brasil e ainda eu acho que um tema à parte, né, que poderia ser debatido especificamente é o tema da atuação da polícia nas manifestações de junho de 2013, houve a situação de São Paulo, houve o Rio Grande do Sul, né, e nós teríamos que fazer um balanço sobre o que aconteceu naquele momento, né, não vai dar para fazer isso agora. Para terminar, eu quero discutir com vocês essas duas coisas, né, que eu acho que é o que nós temos que de alguma forma pensar para o próximo, para o quinto congresso, né, qual polícia queremos e como promover as mudanças necessárias. Me parece que esse é o ponto, né, e me parece que nós não estamos mais num momento onde a esquerda brasileira possa dizer nós estamos aqui e a polícia está lá. Não, nós estamos no governo e nós temos responsabilidade sobre a polícia. O que ela faz ou deixa de fazer também é responsabilidade do poder civil que governa esse país numa perspectiva de esquerda há 12 anos, né, e é em torno disso, então, que eu quero concluir a minha intervenção. Primeiro, colocando alguns tópicos e é, de fato, topicamente que eu vou falar, não tem como aprofundar isso agora, né, mas qual é a natureza da instituição policial em democracia? Primeiro, a polícia é uma estrutura burocrática e como tal ela precisa ser pensada, é uma organização burocrática e a organização burocrática tem uma dinâmica própria e não dá para resolver isso dizendo que a polícia está a serviço do capitalismo, não basta, né, a estrutura burocrática tem uma lógica própria que funciona tanto no capitalismo quanto no socialismo, não é isso que vai resolver o problema e a polícia em estados do chamado socialismo real talvez tenha sido a mais violenta e arbitrária do século XX, né, então nós temos que pensar sobre isso, talvez o PT olhe para a polícia muito a partir de Marx e muito pouco a partir de Weber e é preciso incorporar Weber para poder entender o funcionamento da polícia, a legitimidade do mandato policial, para que serve a polícia, para que papel ela vai desempenhar em democracia, é possível pensar em democracia sem polícia, essa é a questão, não é possível porque uma das coisas que uma democracia precisa assegurar é o direito à segurança e a polícia está aí para isso, então como é que nós vamos tornar a polícia uma prestadora de serviço, esse é o debate, que tem tanto a ver com uma polícia violenta quanto com uma polícia que se vê como poder e ela não é um poder, ela é uma prestadora de serviços, mas o Estado brasileiro tem esse problema, o servidor público no Brasil dificilmente ele consegue olhar para o cidadão enquanto alguém merecedor de atenção e de prestação de um serviço e a polícia faz o mesmo que outros setores também fazem do serviço público e nós temos que pensar sobre isso, né, isso tem a ver com autonomia e controle público, é preciso que a polícia tenha autonomia sim para investigar aquilo que ela deve investigar, inclusive em relação a governos, né, mas é preciso também que haja controle público sobre a atividade policial e é preciso pensar quais são as funções da polícia, a polícia tem que fazer o policiamento ostensivo, a investigação criminal, administrar conflitos e garantir o direito à segurança, para isso ela serve, isso é alguma coisa que se possa abrir mão, a esquerda vai abrir mão disso ou ela vai trabalhar com essa estrutura organizacional burocrática para que ela possa dar conta dessas funções que ela precisa desempenhar em democracia, me parece que esse é um debate importante e eu acho que é hora, né, de enfrentar essa discussão na medida que ele é governo há 12 anos, então não dá mais para discutir polícia como aparato repressivo do Estado puramente, simplesmente, sem levar em conta esses outros aspectos aí, né, por isso mesmo, eu coloco aqui, né, pode voltar o anterior? O anterior? É, não, pode passar. É aquele ali mesmo. O campo da segurança pública e os sujeitos da mudança, né, ou seja, de onde virá uma mudança da polícia? É possível pensar em implementar uma mudança? Como eu já falei para vocês, os governos estaduais muitas vezes estão de mãos amarradas, não conseguem enfrentar as corporações policiais, Olívio, Garotinho, Covas, nenhum deles conseguiu enfrentar essas corporações, né, mas, de onde virá, então, a mudança? É preciso, evidentemente, pensar no papel do governo federal, que me parece que é um indutor importante de reformas, mas que precisa assumir de uma forma mais clara o tema da reforma das polícias, enfrentar esse debate, colocar o dedo na ferida de algumas questões importantes, né, tem uma PEC no Congresso que foi apresentada pelo senador Lindenberg Farias, que faz isso e o governo não tem posição sobre essa PEC, não discutiu, não priorizou, não debate, né, então é preciso debater esse tema para saber, afinal de contas, qual é a posição do governo, qual é a posição da Dilma, do ministro da Justiça, temos que saber porque é um debate importante, e o governo federal tem um papel central nesse debate, né, os governadores, todos eles premidos pelo aumento da violência e a cobrança social, então os governadores podem ser aliados se nós tivermos proposta, né, é preciso ter proposta para que nós possamos puxar politicamente os governos estaduais para esse debate, o Congresso Nacional é um caso à parte, nós perdemos nesses 12 anos de maioria do governo do Congresso a oportunidade de encaminhar as reformas e não vamos conseguir fazer isso agora, né, com o Eduardo Cunha e toda a bancada da Bala e a bancada da Grade tomando conta do Congresso, evidentemente que não é o momento propício para conseguir fazer alguma coisa via o Congresso Nacional, de qualquer maneira tem que demarcar a posição, tem que dizer, ó, se vocês querem redução da maioridade, acabar com o Estatuto do Desarmamento e prender cada vez mais, a nossa proposta é outra, não podemos aceitar isso, mas não só, temos que dizer o que nós queremos, qual é a proposta da esquerda para a segurança pública, né, no campo jurídico, Ministério Público, Defensoria, Magistratura, OAB, me parece que é importante também o diálogo, o debate e a busca de aliados, há aliados nessa área que precisam ser buscados, né, e para isso, mais uma vez eu digo, é importante ter proposta, não dá para ir debater sem saber o que nós queremos e acho que é importante que o PT aprofunde, por isso mesmo, esse debate. As prefeituras e as guardas municipais são atores importantes também do debate político hoje sobre segurança pública, o PT já apostou nisso no governo Lula, Pronace, políticas municipais de segurança e de repente, quando estava tudo andando, tirou o time de campo, acabou com o Pronace, muitas prefeituras que fizeram trabalhos importantes nessa área ficaram sem recurso para levar adiante Mulheres da Paz, Protejo e toda uma série de políticas de prevenção ao crime no âmbito municipal. E os atores internos às polícias, o oficialato e os praças, os delegados e os agentes e escrivães, nesse caso, nas polícias civil e federal. Há divisões internas, há aliados dentro das polícias, pode passar o próximo slide. Nós temos que reconhecer para finalizar, pessoal, eu sei que meu tempo já acabou, mas eu quero só concluir dizendo isso e apresentando esse último slide, que nós temos uma polarização no debate da segurança pública, onde me parece que o campo democrático, o campo de esquerda, tal como eu compreendo esse campo, é muito tímido, porque nós estamos espremidos entre os movimentos de lei e ordem, ou seja, aqueles que defendem um estado de polícia, onde a polícia manda e desmanda, não é controlada e o resultado disso é o superencarceramento. Isso está em curso no Brasil e pode piorar ainda mais, a tendência é essa, já que em 12 anos nós não conseguimos colocar em prática uma alternativa a isso, nesse momento me parece que nós estamos vivendo a perspectiva de um retrocesso em relação a essas questões, ligado a esses movimentos de lei e ordem, que no Congresso hoje tem uma representação importante. de outro lado nós temos o esquerdismo, ou seja, essa ideia da polícia como instrumento de dominação de classe e a impossibilidade de reformas, ou seja, não dá para fazer nada até que se faça a revolução e o socialismo então resolva tudo. Não vai acontecer, pessoal, pelo menos durante um bom tempo nós vamos administrar o Estado capitalista e o meu ponto é nós podemos ter uma situação melhor em relação a polícia e as taxas de violência no Brasil no capitalismo. As coisas não precisariam estar na situação em que estão se nós tivermos política, enfrentarmos esse debate e enfrentarmos também o terceiro ponto ali que é o corporativismo, ou seja, a defesa de prerrogativas e vantagens que nós temos que reconhecer dentro do PT essas três vertentes estão presentes. Nós temos dentro do PT defensores da lei e da ordem, tivemos momentos já importantes do debate político no Brasil em campanhas eleitorais onde candidatos do PT cederam as demandas punitivas defendendo mais prisão, etc, 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 temos isso, temos dentro do PT essa tensão do esquerdismo, de acreditar que nada pode ser feito pela via institucional e que por isso mesmo nós não temos culpa da polícia ser como é porque isso tem a ver com o capitalismo isso também está presente e temos o corporativismo dentro da setorial de segurança pública do partido na verdade os setores ligados à polícia são os que têm mais voz ativa e se por um lado isso é interessante porque são trabalhadores da área por outro lado também na verdade isso acaba reforçando muitas vezes uma visão corporativa que não contribui para a resolução das questões que nós temos que enfrentar nessa área. eu agradeço peço desculpas pelo tempo e fico aberto então ao debate agradecer ao Rodrigo dizer que a gente fica aflito porque quer aproveitar todo o conteúdo mas o tempo também urge antes de passar aqui para o meu amigo Miguel eu queria dizer que nós estamos aqui com a Silvana Donati que é da executiva estadual do PT o Rodrigo Funchal o coordenador do GTE já passou por aqui no período da manhã a gente tem pessoas aqui da região de Presidente Prudente do APC de Campinas São Paulo Capital Ribeirão Preto Baixada Santista e Guarulhos Alto Tietê São Carlos Ribeirão Preto já falei né assessores da deputada Beth Saão Luiz Turco Barba Alencar Vicentinho e do companheiro Raul Marcelo do PSOL o prefeito Sérgio de Melo de Guaíra agradecemos o prefeito é muito bom ter os prefeitos aqui com a gente deputado Aurel é isso e o Edson da Secretaria de Organização se tiver faltando alguém por favor passe para nós para a gente Tupi Paulista ao Costa ao Negro e vamos seguir o debate tiver mais entidades companheiros até o final a gente vai mencionando Miguel é contigo obrigado é muito bom aí a fala Rodrigo gostei das colocações que você fez trouxe muita coisa nova para mim com relação a essas experiências inclusive que o Partido dos Trabalhadores já teve na área de segurança pública e tal bom sou do Fórum de Hip Hop já havia dito Comitê contra o Genocídio da Juventude Preta Pobre Periférica primeira parte aqui eu vou falar um pouco do trabalho do comitê e tem a ver com qual efeito que essas políticas a nível nacional a nível estadual nível local vem produzindo no cotidiano da população na periferia e como a gente vem lidando com isso no cotidiano bom a experiência mais recente que o comitê está tendo agora com relação a comissão dos crimes da democracia comissão que leva o nome Mãe de Maio nessa comissão o objetivo do comitê é institucionalizar as práticas que a gente já vem tendo com relação a acompanhamento de casos de chacinas de ação de grupos de extermínio casos de todo esse ciclo das mortes desde os cemitérios clandestinos e até a questão do encarceramento em massa então pega todo esse processo a gente vem tendo vem tendo uma dificuldade como é que eu posso dizer relevante com relação ao trabalho que a gente vem fazendo tanto com o governo do estado que esse não tem diálogo nenhum mas também com a prefeitura com a gestão do Haddad que a gente tem uma dificuldade grande também para lidar com essa questão tem diálogo pelo menos mas é cheio de ruído bom quando a gente a gestão do Kassab do Haddad entrou a gente estava no fórum de hip hop numa disputa muito grande para tentar trazer o programa Juventude Viva para São Paulo que eu acho que vocês já ouviram falar com certeza já ouviram falar porque o programa Juventude Viva ele não só tinha uma pauta importante que é a questão da violência contra a juventude mas por ser o programa que estava discutindo a questão da violência contra a juventude negra especificamente e claro um programa que passou por um processo de construção que envolveu jovens negros de todos os estados com grande participação do movimento negro e tal e quando ele chegou a gente estava trabalhando com a perspectiva de que ele estaria junto sendo pautado justamente pelos movimentos sociais e conseguiria fazer o que a gente vem tentando fazer com a comissão institucionalizar aquilo que a gente já vem fazendo como prática de acompanhamento dessas famílias que passaram por violação de direitos cometidos por agentes do estado essa questão de na prática do programa Juventude Viva a gente ter começado a entender como funciona a política pública a política de segurança pública e muito do que se faz em política no país era o fato de que a discussão do racismo era central no programa e na hora da prática da prática do programa do cotidiano do programa a questão racial praticamente sumia praticamente desaparecia e o programa começava a mostrar limitações em decorrência justamente disso do não reconhecimento do que é de fato o fenômeno racismo fenômeno complexo plástico etc programado uma programação que passa por todos nós e que permite que a gente faça mais ou menos o que a biologia tenta fazer para falar que não esquece do social ela transforma o social numa categoria e fala nós estamos considerando o social também mas o racismo ele nunca é nunca é considerado nessas políticas como um fenômeno explicativo de várias coisas que acontecem na nossa sociedade o que explica muito do encarceramento em massa é o racismo o que explica muito da violência policial é o racismo a ponto de você não ter necessariamente você precisa de uma mercadoria chamada droga para encarcerar um negro ou que você precise por exemplo a polícia precisa de uma ponto 40 para matar um negro dentro da própria política pública o racismo está incutido a ponto de quando a gente consegue consolidar uma política pública avançada vou citar a mais avançada de todas que nós temos na nossa a gente está construindo ainda a nossa seguridade social mas a que mais avançou que foi o SUS temos lá o fenômeno do racismo institucional mostrando que a população que mais acessa que a população preta é a população em que acaba sendo acometida mais por diversas doenças na nossa sociedade e já que a gente está falando de saúde é importante lembrar que hoje o que mais provoca eu esqueci de falar isso nas horas vagas eu estudo saúde pública o que mais provoca doença na população preta é justamente a política de segurança pública tudo isso a partir dessa experiência concreta que nós tivemos com uma política pública onde a gente estava tentando nortear a partir daquilo que ela é e ela se mostra na prática justamente que ela não pode ser aquilo a qual ela foi concebida então falta muito para a nossa sociedade ter explícito o racismo porque o racismo no Brasil é uma coisa que a gente procura junto com a população preta em geral colocar numa caixinha e tentar explicitar só em alguns determinados momentos se vocês assistem Datena mas o Datena é bem isso o Datena ele tem que matar o inimigo todo dia então todo dia ele mostra o inimigo lá esse aqui é o inimigo e hoje a polícia vai matar o inimigo vai matar o demônio só que no outro dia aparece outro demônio outro demônio outro demônio outro demônio a partir do momento que eu crio a ideologia de que o negócio está aqui eu posso destruir só destruindo um indivíduo eu consigo aplacar um pouco esse receio da sociedade na questão do racismo funciona bem assim o racismo ele só existe se a torcedora do Grêmio ir lá e fazer um comentário explícito agora ele não existe se a gente olha para o sistema carcerário ele não existe se a gente olha para as instituições da polícia de ensino etc, etc, etc então seria necessário mexer de uma maneira muito contundente na forma como a gente pensa o racismo na nossa sociedade a ponto da gente conseguir superar a própria ideologia burguesa que vende para a gente que todo mundo cada um é um cada um é um e essa ideia de racismo etc, etc, etc quando todo mundo cada um é um ela foi superada quando a gente conseguiu deslocar o discurso biologicista do racismo como na verdade cada um não é um e nós somos produto dessa sociedade o racismo hoje no Brasil ele nada mais é do que uma construção social de raça a qual atribua determinadas qualidades a um determinado corpo biológico colocado na sociedade então essa pessoa ela tem uma cor tal logo ela pode ser desviante etc, 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 etc parece muito óbvio isso mas vejam vocês que nós temos uma dificuldade enorme de humanizar a vida das pessoas porque se um jovem preto morre eu tenho que perguntar para esse jovem preto morto você tinha carteira nada você estudava você não usava drogas então se você não usava droga não trabalhava etc, etc está justificado você ser morto a grande questão é que o jovem na periferia esse jovem na periferia jovem preto pobre que está na periferia ele é o mais resistente a qualquer tipo de institucionalização ele é mais ele é o mais resistente ao controle que a escola tenta fazer sobre ele ele é o mais resistente ao controle que o mercado de trabalho tenta fazer sobre ele e é justamente por isso que a sociedade enfia ele nesse perfil e aí você tem uma construção social para justificar aquilo como algo ruim então a partir do momento que você conseguiu desumanizar para aqueles que poderiam criticar a ação por exemplo da polícia fica muito fácil vou fazer uma colocar aqui um exemplo que pode parecer absurdo para todo mundo mas que foi um exemplo que me ajudou muito a entender como que a polícia conseguia fazer tantas atrocidades decapitar e sair com a cabeça da pessoa mostrando para todo mundo de fazer colar de bala nas pessoas etc hoje hoje há muito coisa de meses atrás a gente teve coisas pegar alicate arrancar dedo de criança de 12 anos de 13 anos porque qualquer existem formas de vida diversas um inseto é uma forma de vida se você mata um com inseticida e curte ver o negócio se desbatendo lá etc você vai matando 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 formiga barata tudo que você acha asqueroso a ponto de você desumanizar que nesse caso é uma forma de vida não é nem um ser humano se aquele tipo de forma de vida para você você consegue abstrair dizer não eu não sinto nada você continua dizimando à vontade é o que fazem com a população preta você é menos humano historicamente você é menos humano historicamente a gente vai legitimando isso dia após dia e aí eu preciso de outras atribuições vejam que não está colocando quando eu falo negro construção como uma raça social eu digo justamente que você não tem emprego você não você tem uma família totalmente destruída você não tem perspectiva alguma de chegar na universidade etc etc essa é a raça negra só que é essa que pode morrer essa que a polícia pode matar quando eu digo eu tenho um negro com trabalho e está na universidade isso se torna um problema não porque ele é o que ele é entende? não é porque ele é o que ele é é porque ele é um pouquinho mais cidadão que ele chegou na universidade está no mercado de trabalho etc ou seja ele conseguiu ser incorporado pelas instituições de controle e aí essa vida vale um pouquinho mais então humanizar a vida do Amarildo humanizar a vida do Douglas e de vários casos que vocês podem lembrar aqui é muito tranquilo só que fuzilaram seis na pavila 19 esses dias atrás mais outros seis em parelheiros quem que é a mãe? entendeu? quem que é o pai? qual que é a história? ué, ninguém sabe mas eu acompanhei diversas chacinas no ano passado eu entrava no facebook das pessoas eu via lá que aquelas pessoas tinham sonhos perspectivas etc, etc, etc só que a nossa sociedade diz um pode e o outro não pode bom agora são para fechar questão para o partido dos trabalhadores para mim a pergunta para o partido dos trabalhadores é o quanto o governo quer consegue e quer de verdade ser de esquerda é uma questão por quê? porque a gente está num modelo de crise pós-forgista aquilo que o André Singer fala de reforma gradual e pacto conservador um modelo que está esgotando a gente vai chegar daqui a cinco anos com uma desigualdade tão grande quanto da década de 70 e quando eu falo desigualdade eu não estou falando que vai aumentar a pobreza vai até diminuir mas aumentando a desigualdade porque a desigualdade se vocês bem lembram um dos dispositivos dela de controle da desigualdade manutenção da desigualdade é o consumo então a gente vai aumentar desigualdade e a gente está hoje no Brasil numa situação em que a gente tem que fazer uma mobilização a nível nacional perder dias de sono etc para defender cláusula pétrea da constituição essa situação e o que a gente achava que estava quase lá que é o SUS lá na faculdade de saúde pública a galera está resignada porque nem isso a gente está conseguindo coisinhas mínimas dentro do sistema único de saúde que a gente achou que tinha consolidado até isso a direita está questionando até a organização mundial da saúde está falando não chega de sistema universal vamos privatizar porque aí a gente consegue cobrir todo mundo com o sistema privado a gente cobre todo mundo e não importa a existência qual que é o papel do partido dos trabalhadores aqui no meu ponto de vista seria abrir conflito porque sinceramente gente no meu ponto de vista a gente não disputou a gente não disputou a imprensa a gente não disputou a educação e a gente está esperando o que é claro que as pesquisas vão sair desse jeito a questão não é se der um dado 90% da população a favor da pena de morte tudo bem a estrutura da sociedade está pedindo o que está pedindo outra coisa que não seja pena de morte agora a pergunta da crítica é por que a população pensa isso por que a população que é pena de morte por que a população desde o regime militar vai lá acaba primeira eleição democrática é isso educação saúde de segurança agora segurança de lá pra cá todo mundo que ganha falar o que eu vou fazer a tipificação penal aumenta policiamento ostensivo aumenta encarceramento em massa é isso de lá pra cá é isso aí a gente fala sempre o problema principal é a segurança pública sempre esse discurso desse tripé ganha e a gente sempre continua nisso a gente chega em que a conclusão é funcional é o que já disseram aqui do sistema carcerário é funcional Michel Foucault deixou muito claro o sistema carcerário ele produz o crime o sistema carcerário ele produz a incidência e pra quem que ele foi aonde que ele vai fazer esse diagnóstico justamente na galera lá no finalzinho do livro naquela galera ligada ao Fourier a galera que faz o discurso dos de baixo são os primeiros lá na França que vão dizer olha o crime vem lá de cima é o crime que eles cometem lá em cima que a gente paga aqui embaixo se o Foucault estivesse vivo a pesquisa dele seria o que o Rapp está dizendo e o Rapp me ensinou isso a gente paga pelo crime da alta classe pela manutenção dos privilégios da alta classe e aí eu vou voltar nessa lógica que eu comecei pra falar do racismo pra dizer brancos nessa sociedade tem privilégios de que ordem de que ordem culturais econômicas sociais privilégios econômicos e sociais numa sociedade capitalista automaticamente são privilégios políticos também eu acho na verdade tenho certeza que quando a gente fala racismo a gente não para pra pensar nisso que é branquitude a gente não para pra pensar na questão do embranquecimento muito importante a questão racial nesse país é muito importante esse país não seria o que é se não perdesse anos e anos e anos pensando como resolver a questão racial pra responder pra Europa que isso aqui não era um país débil porque falar não o país miscigenado deve ser um povo fraco um povo doente etc etc a gente perdeu muito tempo elaborando a teoria da democracia racial que é o que está vigorando aqui segurança pública no meu ponto de vista é o nosso objeto se é o nosso objeto a gente precisa pegar ele em si e não na aparência se eu disser que a gente tem que a gente pode fazer a gente pode fazer um modelo de segurança pública com base naquilo que a gente já tem hoje sinceramente não dá entendeu o que eu acredito de fato é que pelo menos a gente tem que reconhecer que o modelo de segurança pública no Brasil em São Paulo por exemplo ele está sendo funcional está sendo funcional não adianta eu falar pro Alckmin puta que pariu a sua política de segurança pública está custando 400 bilhões por ano por causa do número de jovens que você mata e esse é um custo geracional entendeu tanto faz porque é funcional não adianta eu apontar uma série de questões ah tá são 7 bilhões em investimento em segurança pública aí pra civil são meio milhão meio bilhão meio bilhão pra civil e o resto pra policiamento ostensivo a política de segurança pública é justamente funcional então acho que a gente precisa fazer uma crítica no mesmo sentido que o pessoal da saúde faz de se questionar o que que é saúde e dizer saúde é mais do que ausência de de doença e essa e esse pessoal dizia naquela época saúde é que 83 83 84 saúde é que eu esteja num regime democrático saúde é que eu tenha terra saúde é que eu tenha pão a gente precisa perguntar pra população de fato o que que ela entende por segurança né a gente precisa perguntar a nós mesmos o que nós entendemos por segurança porque se a população tá respondendo desse jeito com certeza isso tá passando também pelos partidos tá passando também pelos partidos abrir disputa não significa só mexer com a Globo só construir uma mídia só não ficar vendendo a educação pra esse empresariado que pega o dinheiro da nossa mão pra ensinar coisa de direita pra gente mas também enfrentar com o que tá colocado como dado porque nas últimas eleições deu vergonha o Padilha no Roda Viva ah vamos defender a propriedade privada empresariado etc quando a mulher tava com o mapa da violência na mão ela com o mapa da violência na mão o queijo a faca na mão e o cara vai lá me dá uma dessa todas as eleições mercadante e a última agora foi a mesma coisa o Alckmin com o discurso e o cara do PT tentando ganhar o discurso dentro da mesma lógica do Alckmin não Alckmin mas tá pagando mal não Alckmin mas o carro não tem blindagem nível 5 é isso só que isso tudo é funcional é funcional vocês podem procurar depois na internet uma música do Eduardo facção central esse filósofo eu acho que foi o cara que conseguiu aprender o que tá acontecendo com a gente nessa questão de segurança pública ele fala de uma ele fala de ele fala numa música que chama a fantástica a fantástica fábrica de cadáveres que nós somos matéria-prima pra mais produtiva estatal o que ele tá querendo mostrar que existe um modo de produção da morte o que não é estranho é o capitalismo né então fechando aí muito é muito gostei muito da fala é do Rodrigo gostei muito do espaço acho importante que a gente continue fazendo discussões assim acho que a ausência delas que permite que a gente venha enfrentando tantos problemas inclusive se a gente tivesse cada vez mais espaços como esse nos períodos anteriores às eleições como tá acontecendo agora a gente consiga chegar lá mais articulado e a gente consiga produzir nesses pequenos espaços que a imprensa permite nas disputas eleitorais que a esquerda de modo geral possa ter colocações muito mais qualificadas do que tentar ganhar do opressor dentro da mesma lógica dele no discurso é isso nós agradecemos Miguel pela contribuição também registrar a presença aqui da Edma que é da Secretaria de Movimentos Populares Políticas e Políticas Setoriais Internacional do Adilson Souza assessor deputado Enel Tato e ele é o assessor do vereador Jair Tato então está aberto para o debate opa calma aí Andresa vamos combinar aqui com os nossos provocadores trabalharam bem esse período dois minutos ok para todos porque nós temos a próxima já vou anotar todo mundo nós temos a próxima mesa e a próxima mesa o debate é redução da maioridade penal e nós queremos aproveitar ainda a transmissão para pegar um pedaço ainda do debate Andresa eu sou do Núcleo de Política sobre Drogas do PT também e eu acho que o papel do partido sempre é mediar o governo e o povo o movimento social que é pauta do movimento social que é projeto que está em disputa no movimento social e o que dá para a gente ganhar dentro do governo então esse momento que a gente vive essa questão do debate sobre drogas tem que mudar de paradigma a gente não vai conseguir discutir violência a gente não vai conseguir discutir racismo mudança da realidade na periferia se a gente não se propô a realmente discutir um novo modelo de legislação de política sobre drogas que tire o tráfico de dentro das comunidades periféricas então se discutem modelos antiproibicionistas que visam legalizar maconha que visam inclusive legalizar outras substâncias com a intenção de retirar de dentro das comunidades pobres o tráfico de drogas que adoece mais a comunidade carente porque a droga é disponibilizada em maior quantidade a um preço mais baixo nessas comunidades então quem é que adoece se a gente começar a trabalhar com a noção de estado laico mais aprofundada e começar a criar uma legislação que respeite mais a liberdade individual e compreenda melhor como a necessidade de um outro modelo educacional de um modelo de redução de danos eu acho que falta eu tenho acompanhado muito de perto o debate de legalização marcha da maconha debate antiproibicionista e as comunidades tem faltado nesse debate tem ido pouco acho que o movimento negro tem ido pouco no debate sobre drogas as comunidades tem se organizado pouco e pautado pouco o debate sobre drogas então como é que a gente evolui nessa pauta o movimento social traz pra cá como a gente está fazendo agora esse espaço o movimento social traz sua pauta e a gente vai disputar uma pauta conjunta então acho que falta mais organização nesse sentido de propor um novo modelo de reflexão ideológico pautado na redução de danos sociais também e na redução de danos à saúde se a gente não conseguir evoluir ideologicamente porque o que a gente vive hoje? uma ofensiva de direita porque nós não lançamos direitos LGBT direitos dos negros direitos das mulheres e evidentemente a direita se armou pra ir contra essa ofensiva que a gente vem cabeçando enquanto esquerda então o nosso papel enquanto esquerda é continuar se jogando pra esquerda e se organizar cada vez mais e ter claro qual é o nosso projeto de evolução de legislação e de modelo de segurança obrigado obrigado Andres ao próximo já é o Costa e o próximo cadê ele? dois minutos tá? me avisa com três eu acho que o o Miguel fez uma colocação muito interessante quando ele fala da saúde eu não falo só da saúde como também falo da educação e quando a gente tá tratando da questão de segurança eu falo pra vocês o decreto lei 667 sabe o que quer dizer esse decreto? não né? o decreto lei 6.667 então é engraçado um decreto lei cria uma estrutura que até hoje tá aí a lei 82 82 criou universalidade da saúde até hoje não foi implementada nesse país a diretrizes da educação que foi aprovada em 96 até hoje não foi implantada nesse país e nós paramos pra discutir a violência e segurança pública eu discordo comparar o governo Getúlio porque eu vou antes que é o decreto número 9 de 1834 o que que ele cria esse decreto pela regência da província a polícia para perseguir negros e malfetores então se há uma estruturação histórica do estado brasileiro que ambos são decreto decreto número 9 e decreto lei 667 e isso tem cor tem endereço que eu gostaria sim que os constituintes que acusam de ter assinado aquela constituição e muito bem não ter assinado que não derrubaram essas questões não destruir essa máquina assassina que primeiro diziam os bagulhões que foi a carta ao B dos presos na tortura a nossa comparação a tortura aqui no doicote que era ali no doicote era ali no braz ali é igual aos negros sofridos na senzala está lá documentado então tinha conhecimento que nós negros já sofremos tortura na senzala e isso nunca mudou qual foi o espaço de educação que deram para negro nesse país qual foi o espaço de educação se a frente negra em 30 não inventa a escola que hoje onde era o espaço da frente negra é a casa de Portugal então é isso que nós temos que discutir não é o modelo de política porque a polícia que eu quero eu quero uma polícia investigativa uma polícia científica e uma polícia técnica porque nós negros pobres favelado que mora em morro que mora nós não temos helicóptero nós não temos iate nós não temos como buscar IR-15 em Israel nós não temos avião para ir buscar droga em Colômbia porque o ponto de pauta quando discute a violência contra negro pobre periférico o primeiro ponto de pauta é a droga porque a droga é a terceira movimentação econômica do mundo e temos que tirar esse prisma das nossas costas dos pobres do Brasil porque não é nós que fomos pegados com helicóptero 500 quilos de cocaína então é isso que nós temos que caminhar e discutir qual é a política de segurança pública que nós queremos queremos a mesma formalidade do decreto lei 669 de junho de 1969 e que os governos e o senado o congresso tem a dignidade de refogar esse decreto lei que funciona até hoje é isso camarada obrigado obrigado costa vamos dar o max e logo em seguida já o gilson já fica aqui próximo tá gilson nós temos 14 inscritos tá já podia finalizar só como você não anunciou porque eles não se inscreveram eu vou anunciar a presença do capitão cabral capitão Passos tenente Lopes e tenente Lisboa obrigado pela presença dos senhores bom pessoal eu quero só pegar um pouco aqui a questão do modelo de segurança que a gente todo mundo tem então a questão do modelo de segurança eu sou militar aposentado e assim foi falado aqui que o Miguel falou muito bem que toda vez que nós tivemos uma disputa política que nossos candidatos o governo tinha que falar de segurança não tinham argumento para falar porque porque eles são desinformados não procuraram se informar com quem é da área porque assim se eu for falar de medicina eu vou procurar informação com o médico com a gente de saúde e com o enfermeiro e o o mercadante tanto como o padilha nunca se preocupou em falar com o pessoal da área de segurança e nós temos a cultura de toda vez que nós vamos colocar um secretário de segurança nós temos que pôr um promotor de justiça o que que promotor de justiça entende de polícia eu queria se alguém pode me informar promotor de justiça não entende polícia quem entende polícia é polícia né então eu queria dizer aqui o seguinte o modelo de polícia que a gente precisa nós precisamos discutir nós precisamos saber aqui eu estou vendo ali ó escola nacional de polícia o que que é essa escola nacional de polícia pra quem ela é nós temos três polícia federal estadual e municipal essa escola nacional é pras três é uma única formação porque eu penso assim engenheiro pra ser engenheiro vai cursar uma universidade seja na Bahia no Ceará no Estados Unidos ele é engenheiro com uma única formação médico é a mesma coisa engenheiro é a mesma coisa por que que polícia não tem que ter uma universidade pra poder se formar polícia eu acho que é incoerente você ter uma pessoa que lida com todos os setores da sociedade desde o indigente a um desembargador e essa pessoa ser despreparada por que eu digo despreparada porque lá no meu bar na periferia a abordagem a um trabalhador é mão da cabeça marmita no chão no Murumbi lá na nos bairros nobre o traficante passa numa Mercedes numa BMW e a viatura escolta e presta continência e chama ele de doutor então gente é uma incoerência muito grande a formação do nosso policial é muito ruim então eu não estou aqui pra ser o dono da verdade trazer uma ideia pronta e acabada do que nós temos que fazer mas nós temos que pensar numa formação única por que? porque hoje as três polícias elas estão super subdivididas a polícia federal está dividida em três rodoviária federal agente federal ferroviária federal concorrem entre si não trabalham junto você vem pro estado você tem a militar e a civil concorrentes uma não faz serviço da outra ou seja a polícia militar é pra fazer só policiamento extensivo não pode investigar mas ultimamente a polícia militar ela já está fazendo serviço até de investigação por conta própria e sem uma vamos dizer um respaldo aí você falta pouco então você vem na polícia militar é uma coxa de retalho são várias polícias também concorrendo entre si não trabalha junto você tem a rota que quando ela chega lá na periferia o próprio pessoal lá que está envolvido no crime diz assim é doutor precisa ficar esperto aí que a rota está na área porque é uma polícia de medo uma polícia repressora e a nossa formação também de policial é uma formação com repressão nós somos temos uma formação onde ela é feita em cima de imposição nós não somos uma polícia cidadã não sabemos nem o que é isso né e aí você vai pra polícia civil pra polícia municipal é a mesma coisa essa coxa de retalho essa divisão que as pessoas as polícias elas estão concorrendo então eu diria assim pra resumir um estado com três polícias super hiper dividida enfraquecida como é que pode combater um crime uno e organizado então gente é só isso aí obrigado obrigado Max eu vou ser mais rigoroso aqui no tempo pra gente possibilitar todo mundo participar Gilção não 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 é não isso é a entrega do Costa boa tarde companheiros eu sou militante do movimento negro e faço parte também do sindicato dos ambulantes de São Paulo eu vi a pesquisa que o Pedro apresentou ali um trabalho acadêmico foi muito interessante porque trouxe dados novos pra gente discutir e aí tem o seguinte a nossa a formação de esquerda ela tem tem problemas porque assim eu quando eu vi essa cidade me lembrei da primeira discussão do programa de governo Lula na questão de segurança pública no Brasil era uma base mais ou menos dessa linha aí aí discutimos aprovamos o programa de governo e fomos apresentar para os aliados o que que aconteceu né jogou-se tudo na hora do lixo porque assim esse público que já está ganhando agora a pessoa ganha outro público que não vota nem nós e jogou aquilo fora e acabou foi isso que aconteceu e é isso que acontece né e a estupidez ela prevalece até hoje porque assim eu me lembro muito bem da eleição passada essa foi até um pouco mais democrática do que a outra que a outra eleição o Alckmin e o nosso candidato ainda discutia quem reconstruir mais cadeia quem reconstruir mais febem aí o debate é eu vou construir tantas cadeias vou botar a gente em cana e tal gente eu falei que estupidez onde está a educação se você a segurança passa pela educação quanto mais você educar as pessoas mais você consegue trabalhar a questão da da segurança pública então eu acho que essas visões assim esse é um negócio assim que é uma tática que nós na periferia nós discutimos hip hop discute a juventude discute nós conversamos lá qual é o modelo que nós queremos como é que nós queremos que a droga não chegue na juventude mas existe uma facilidade da droga chegar lá e induzir o moleque ao crime que assim que passa por nós é ter um batalhão contra o nosso trabalho essas são as dificuldades que nós encontramos por aqui então eu acho que essas discussões são interessantes mas assim elas precisam chegar aos ouvidos das pessoas e defendê-las porque assim nós vamos ter um debate agora pode até ter defesa no congresso dessas propostas pode até ter pode ser até aprovada mas não vão ser implementados porque politicamente os caras querem ganhar aqueles aliados que estão lá que estão acabando com nós ou não vão conquistar os aliados que estão acabando com nós querem acabar com nós eles que o pessoal quer conquistar essa que é a diferença para finalizar um pouco aqui também eu quero falar um pouco aqui na questão de São Paulo porque as estupidezes elas vão chegando até a periferia até nós aqui né nós vamos discutir com o Haddad na questão da política de governo nós queremos acabar com a questão da operação delegada explicar para eles por quê tem que acabar só os sindicatos ambulantes porque assim o cara recebe lá um dia de fora para trabalhar para correr atrás do ambulante que é a última casa do trabalhador que está lá que investe de 10 reais para ganhar 20 aí está correndo atrás do ambulante aí é mas é que os caras trabalham em mercadoria ilegal então legaliza um ambulante de São Paulo vamos legalizar vamos trabalhar com coisa certa se você não legaliza você está abrindo a porta para a ilegalidade né e aí vamos discutir para ele Haddad você investe 3 mais 3 vezes mais na questão da operação delegada do que no Juventude Viva então tira esse dinheiro investe no Juventude Viva investe na segurança aqui da GCM para poder trabalhar o pessoal que está junto com a gente infelizmente isso não acontece disse que ia estudar e o estudo então não chegou aqui então nós precisamos realmente aplicar o que falamos o que vemos nos debates senão os debates terminam não valendo para nada então essa é a minha colocação obrigado obrigado Gilson Chico Chico do grupo Tortura Nunca Mais dois minutos Chico boa tarde a todos e a todas eu vou fazer uma provocação para a mesa os presentes e para mim mesmo é para valer essa conversa que nós estamos iniciando aqui é para valer é para valer vai chegar nos vereadores cadê a minha querida vereadora de São Carlos estava aqui agora há pouco a sair pois bem eu ouvi qualquer coisa ouvia as falas gostaria se possível depois que repassasse o Miguel Pegasse eu faço parte falou do grupo Tortura Nunca Mais mas eu sou do Fórum Sindical dos Trabalhadores mas ligado a Pelegada que é as confederações que diga de passagem diga de passagem desde o primeiro momento foi contra a terceirização fico contente porque agora está muita gente aderindo a essa questão mas foi dito uma outra coisa aqui que é muito importante o meu camarada Gilson é vergonhoso operação delegada aqui é vergonhoso um parque dos búlculos está sujeito a ter mais de 4 mil apartamentos por ordem por determinação dos treinos de poderes municipal estadual e federal onde tem 11 inacentes é vergonhoso infelizmente tenho procurado alguns vereadores do partido que eu estou mas não querem mexer porque é questão da minha casa minha vida e tal por aí tem que ser feito mas que se passa em outro lugar não se passa ali na Billings a 300 metros eu estou aproveitando isso para externar porque já passei outro dia eu disse aqui é inconcebível foi dito que tem assessores aqui do Barba e vai direto para o Barba porque eu já falei isso com com o Tiago procure saber aonde vocês tiveram voto na periferia eu fiquei eu fiquei contente e ao mesmo tempo preocupado com esses nossos representantes vá lá naqueles buracos da Brasilândia pega o voto e nunca mais aparece não dá mais não dá mais então nós precisamos mudar então eu vou só fazer pergunta eu gostaria que os da mesa respondesse se dizemos de esquerda somos de esquerda começamos a pensar se somos aceitando eu sei que você é a questão da desmilitarização o partido os movimentos sociais estão mais à frente do que os partidos foi dito aqui temos que desmilitarizar não dá para aceitar uma câmara municipal com a polícia militar e isso tem que ser dito por quem? por todos os do PT principalmente os vereadores e os deputados vou dizer uma coisa aqui para vocês um outro dia nós fazemos parte do comitê contra o genocídio e fomos procurar claro e evidente num primeiro momento só aceitaram porque são coronéis tenente major tal da reserva eles falaram para nós éramos só três porque nós fomos lá conversar essa questão da desmilitarização a questão a questão do respeito a questão da abordagem não dá mais para aceitar esse tipo de abordagem eu acho que os deputados os vereadores podem fazer isso temos que pegar nessa câmara não dá para ter a PM lá a PM tem uma outra função nós temos uma guarda metropolitana que deveria ficar tomando conta dos patrimônios públicos do município não a PM eu vi aqui se falar de escola é importante nós precisamos fazer a revolução que já está acontecendo mas se os vereadores os deputados ficarem quietinhos como ficaram todo esse tempo esquecemos de formar as nossas lideranças o que está acontecendo vocês estão ouvindo um cabra de 73 anos e a juventude não foi preparada por culpa da esquerda dentro do PT me desculpe Tiago eu disse isso outro dia não dá mais não dá mais e aprender uma coisa não querer e aproveite seja humilde não souberam aproveitar esperar o que aconteceu em 12, 13, 14 os movimentos de rua que eu tenho uma leitura que vocês também tem que por trás disso está realmente o pessoal da CIA há um golpe sendo planejado por que que está acontecendo por que que não se discute o que está acontecendo na Argentina na Venezuela no Paraguai e aqui nesse nosso Brasil a sacanagem que estão fazendo com a nossa presidenta e que erra eu vou concluir que erra mas erra porque tenta fazer agora o que que acontece a maioria de muitos dos nossos fica o Deus Ará estamos com medo é pra valer é pra valer então vai três coisinhas aqui assuma a desmilitarização não dá pra aceitar essa polícia militar começamos a aprender a ter respeito o respeito vai e volta fazemos uma coisa pequena vamos trabalhar a forma de abordagem que a polícia vem fazendo com a gente na periferia e por último e por último é inconcebível ficar quieto quando vem bate no peito que me desculpe os senhores militares eu respeito me ligam não respeito nunca respeitei e não vou respeitar então minha gente que bate no peito aqui tem a bancada da bala na câmara municipal e os nossos vereadores quase todos votaram a favor de uma homenagem a rota eu não vou dizer mais porque você sabe que aconteceu obrigado obrigado Chico o nosso prefeito prefeito de Guariba a Númia Maria Aparecida conselheira do Cades da Vila Brasilândia e o Juraci Antônio Oliveira educador do sistema regional boa tarde a todos e a todas Guaíra Guaíra município de 40 mil habitantes na macro de Ribeirão Preto vizinho de Barretos bem ao norte do estado divisa com Minas na barranca do Rio Grande terra muito boa eu estou aqui também faço acompanhar do nosso comandante Isaías da Guarda Civil Municipal que eu achei interessante quero parabenizar primeiramente os organizadores os expositores debatedores e eu acho é Chico que seja sério eu espero eu espero que seja sério após 12 anos que a gente consiga avançar agora realmente na questão dos meios de comunicação uma questão complexa delicada mas eu acredito que não dá mais para a gente não ter o controle mínimo sobre esses abusos que tem no meio de comunicação e também de a gente encontrar o nosso caminho de reforma e pela uma proposta de mudança democrática da segurança pública e eu falo isso na questão de gestor de alguém que está lá na ponta e que o prefeito é cobrado é o mais próximo é mais fácil encontrar o prefeito na esquina sabe onde mora no supermercado na feira no jogo de futebol não encontra a governadora é mais difícil encontrar o presidente mas a segurança pública também além de saúde assistência social infraestrutura educação e tudo mais que está para o prefeito resolver a questão da segurança pública também é cada vez mais cobrada dos prefeitos não adianta se falar que essa estrutura é vinculada ao governo do estado que é isso um cidadão quer resposta e o que a gente pode tentar fazer com a guarda civil municipal que dá uma grande contribuição a gente fica limitado no efetivo nas questões orçamentárias uma série de coisas então a gente realmente precisa avançar nessa discussão até a nível de orientar no meu caso os prefeitos como a gente deve conduzir porque a gente vê na minha cidade mudou-se de pelotão para companhia pensou-se que isso fosse levar mais gente da polícia militar mais viaturas para a cidade pelo contrário manteve-se a mesma estrutura insuficiente mas agora em vez de só goaíra tem que atender mais três ou quatro cidades da nossa micro região a polícia civil desativou a delegacia da mulher desativou o primeiro distrito só toca a delegacia sede não tem mais investigador não tem mais escrivão ou seja pede funcionária para a prefeitura para ceder senão não tem como fazer limpeza da unidade nós não estamos aguentando mais os prefeitos então vamos realmente discutir se essas questões vão ser o que vai acontecer a desmilitarização a municipalização não tem problema de fazer isso mas a gente quer recurso e autonomia para poder gerir senão não dá vai unificar ou não vai as polícias a questão da lei delegada ontem até eu estava passando pela praça da república a manifestação dos nossos valorosos professores que estão em luta eles estavam falando que é a institucionalização do bico a questão da lei delegada para a questão dos policiais militares mas eu tenho lá a necessidade de agir a população me cobra então assim eu quero fortalecer nossa guarda civil municipal eu penso numa polícia cidadã mas e aí eu não tenho efetivo eu devo ou não devo o sindicato rural me cobra para fazer essa lei delegada criar um fundo de segurança para a gente fazer uma ação em conjunto com a polícia militar mas desse jeito a gente fica até sem orientação para como agir então parabéns vocês e além de todas as questões que nós colocamos ligadas às forças policiais de corrupção de violência de uma série de situações que é correta nós temos em algumas situações também uma participação política partidária na disputa do poder local por conta das forças policiais polícia militar polícia civil por exemplo em 2008 eu era prefeito eu estou no meu segundo mandato mas não consecutivo nas eleições de 2018 nós fomos para a reeleição perdi por conta de vários fatores mas por uma abusa do poder econômico compra de voto descarada onde eu tive informações de bancários que eu sou bancário que empresários produtores rurais iam na agência bancária com investigador de polícia saiam com valores da agência 150 200 mil reais no carro da polícia civil ia para o sindicato rural onde tinha um investigador de guarda lá onde acontecia compra de voto ou seja nós fomos prejudicados em 2008 por essa estrutura que está realmente também viciada até nesses aspectos não precisamos trabalhar com isso não pode acontecer isso aí em 2012 os guerreiros aí montaram a nossa própria estrutura de fiscalização do voto e ganhamos derrotamos a direita esses canárias no voto popular né e com uma grande diferença mas parabéns segurança pública precisa ser pauta dos prefeitos os vereadores os deputados os senadores do governo municipal estadual e general parabéns obrigado o Celso é o próximo depois do Celso é a Érica calma aqui calma que eu fui um dois boa tarde a todos e a todas meu nome é Celso Ribeiro eu sou do secretário de assuntos institucionais do PT Campinas também sou militante do movimento negro como militante do movimento negro eu acho que que faltou aqui por Rodrigo e por Miguel também é ter um pouco da entendimento histórico por exemplo o movimento negro unificado ele surgiu aqui em São Paulo nas escadaí aqui do teatro municipal resultante da morte de Robson Silveira da Luz por que que aconteceu isso? porque a bandeia principal o movimento negro trabalhou no final da década de 70 e toda a década e sempre trabalhou é o fim da violência policial na Constituinte nós fizemos na Unicamp a joinada do negro pela Constituinte e estava lá a questão da mudança do sistema de segurança no país e nós também a gente se sente até mesmo traído pela esquerda porque quando foi discutido também a questão da anistia a gente já estava discutindo também a tortura nas delegacias de polícia só que todo mundo pensou na discussão da tortura da questão política e esqueceu da questão da tortura que é prática dentro das delegacias de polícia então esse debate que hoje está sendo colocado aqui eu acho que é um debate assim importante inclusive como uma tipo assim memória e verdade também do ponto de vista da esquerda porque enquanto militante do movimento negro eu vejo que esse debate que nós estamos colocando aqui hoje ele não é novo sempre a bandeira principal se você pegar lá o programa de ação do movimento negro unificado de 78 eu estava lá a questão da FEBEM a questão do fim da violência policial a questão da mudança do modelo a fim da polícia militar desmilitarização só que a academia e mesmo a elite política brasileira nunca colocou isso na agenda política por quê? porque são pobres são negros e não tem poder de fato nem nos partidos e nem na sociedade esse que é o debate que está no fundo da questão as pessoas que estão morrendo de vez em quando acontece por exemplo mataram lá um negro que é dentista que foi uma comoção a polícia matou o cara errado mas no dia a dia que tem assassina na prefeia isso passa por isso mesmo filho de PM exatamente o Flávio Santana lá em Campina mataram lá o Benedito Ezequiel uma vez também em 87 também deu comoção porque é uma pessoa que tinha trabalhava na CPFL trabalhava numa estatal tinha um cargo todo mundo conhecia então saia fora da curva da morte mas isso é exceção o que nós precisamos colocar inclusive fazer meia culpa enquanto partido e organização de esquerda é que a questão da morte ela está uma coisa assim no cotidiano quando a gente vê lá o governador da Bahia falar que aquela assassina que teve lá foi uma coisa assim que louvando a polícia isso pra gente é uma coisa assim que quem tem sangue na veia se sente assim horrorizado então eu acho que precisamos avançar mais precisamos inclusive voltar a pensar em modelos eu acho que no Rio de Janeiro na época que a Benedita da Silva estava lá acho que como vice do Garotinho eles começaram a fazer uma política de inteligência policial inclusive investiram mais na inteligência até mesmo chegando a prender chefes aqueles do crime dentro das comunidades sem ter como fala essa questão da força policial mas usando o sistema de inteligência é claro que isso tudo foi desmontado depois porque o que dá voto realmente o que o pessoal vê é inauguração colocar aquele monte de viaturas a questão mesmo da defesa das UPPs que nós fizemos isso no primeiro mandato do governo Dilma que colocou isso como uma política que ia ser expandida para todo o país e agora no segundo mandato da Dilma foi feita uma promessa de ter uma emenda da constituição para que o governo federal também atue na segurança pública isso é uma questão que a gente precisa cobrar e precisamos ter um modelo para a gente fazer esse enfrentamento Obrigado Érica Próximo já é o Eunésio Ozeias depois é Cacau e depois é o meu amigo do Sim e depois o Isaías Bom gente boa tarde parabenizar a iniciativa eu acho que essa discussão sobre segurança pública a gente tem que fazer com que ela se capilarize no PT é importante ter um prefeito aqui é importante ter vereadores é importante que para o pleito do ano que vem a gente faça uma discussão dessa com os nossos candidatos pelo Estado afora porque a gente sabe que segurança pública é um debate que a direita aqui no Estado se apropria bem ideologicamente contra nós eu gostaria Rodrigo que você falasse um pouquinho a sua opinião que você falou muito essa lógica de governo federal articulado com os estados e tal eu gostaria que você falasse um pouco numa perspectiva de município eu não sei se é uma impressão minha mas eu me preocupo quando eu vejo prefeituras do PT algumas até que fizeram um convênio com o Pronace pegaram o recurso do Pronace mas utiliza no dia a dia de uma forma da pior que a gente vê da polícia militar então você vê a GCM fazendo higienização nos centros da cidade a gente sabe de secretários em prefeituras do PT secretários de segurança pública que dão a ordem de ir lá tacar água nos moradores em situação de rua GCM que tem se organizado para fazer blitz terrível no pior modelo que a gente que a gente discute e eu imagino que as prefeituras podiam também fazer um contraponto com a polícia militar em se falando de modelo a gente sabe que o governo do estado se nega até mesmo a dar dados dos municípios não manda efetivo para as cidades não manda nada e até informação tem negado para os municípios então como que o município pensa uma política pública local se nem os dados de homicídio que é o mais simples o estado consegue disponibilizar e aí a gente fala para várias questões os rolezinhos é claro os nossos prefeitos e vereadores vão são muito pressionados a gente está numa onda de conservadorismo mesmo então o pessoal pressiona e os rolezinhos tem prefeitura também mandando fazer abordagens horrorosas prefeituras do PT e eu gostaria que você comentasse um pouco qual seria a nossa saída para isso eu sei que é bem simplesinho mas vou fazer essa pergunta para você obrigada obrigado Ozeias lembra do jogador do Palmeiras lembrar do Palmeiras a grande vitória do domingo pessoal boa tarde meu nome é Ozeias Francisco da Silva eu sou estou presidente da conferência nacional das guardas municipais do Brasil falo em nome do mandato também do deputado estadual Luiz Fernando trabalha na assessoria e sou guarda civil em São Bernardo do Campo do governo Luiz Marinho eu quero parabenizar aqui a mesa pela exposição professor Rodrigo já o conheço de outros espaços professor eu queria estar falando um pouco da questão do modelo de segurança de polícia para o Brasil historicamente a gente tem alguns referenciais a fonte que vem do Japão a polícia o modelo japonês depois o modelo canadense o modelo nova-iorquino e por último que a gente percebe é o modelo que foi em Bogotá Colômbia que foi a matriz das UPPs aqui no Brasil e ainda não se construiu ainda um modelo típico com a cara do Brasil eu queria que você falasse um pouco Rodrigo sobre essa migração de ir para o Japão depois Nova Iorque Canadá e Bogotá e construir as UPPs e estancar a política de segurança mas eu queria falar algo importante aí já vou falar como sugestão aqui para a mesa para o documento que vai sair daqui que algo que o Rodrigo não falou uma exposição muito interessante mas eu acredito que eu vou colocar como provocação e você vai ter muita propriedade para falar sobre isso que é a conferência a Conseg 2009 como fato importante do governo do PT uma iniciativa bastante interessante interessante o governo nacional assumindo o protagonismo de chamar a primeira conferência de segurança pública na história do país enquanto a saúde já está eu acho que na décima oitava alguma coisa décima sexta a segurança pública foi ter a primeira conferência nacional em 2009 com um ato assim de ousadia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e isso aí deveria qual que é a sugestão para sair como documento nós temos que acompanhar a saúde se a saúde deu um salto em políticas públicas porque está na décima sexta conferência a segurança pública está na primeira ficou de fazer a segunda adiou depois adiou novamente a gente não sabe quando que vai ter uma nova conferência está para estar esse ano ainda mas as discussões pararam ou seja o PT tem que ter posicionamento claro tem que ter conferência sistemática com política de Estado porque daí você tira o debate tira os referenciais tira as diretrizes para orientar uma política de segurança pública e você tem como fazer o monitoramento saber se evoluiu como é que está testar monitorar tudo mais e a partir do ponto de vista muito mais prático e local chegando ao município eu acredito que a segurança pública é uma tendência é a municipalização a educação funciona muito bem a saúde funciona muito bem e a segurança pública esse debate a constituinte já permitiu isso a descentralização a criação do PRONAS fortalece muito isso na primeira consegue foi tirado o fortalecimento do município na segurança pública o prefeito aqui falou que é muito cobrado muito cobrado mas eu queria falar aqui uma frase do Paulo Freire para servir para o partido dos trabalhadores Paulo Freire quando falou que nós devemos diminuir a distância entre o discurso e a prática de maneira que a nossa prática fosse nosso discurso porque existe plano existe discussão mas quando o PT assume o governo mantém a mesma lógica de qualquer um governo na segurança pública não muda a gente não vê iniciativa não ser pontual aqui ali mas a lógica continua sendo exatamente a mesma a companheira aqui falou então acontece o seguinte então precisa sim diminuir essa distância entre a teoria o discurso e a prática de maneira que a prática seja o nosso discurso orientador nós temos que ter uma experiência temos sim mas nós fizemos um seminário na metodista aqui em São Bernardo em 2012 trouxemos pessoal de Cuba de Venezuela com os para debater o modelo de esquerda no país como na segurança pública mas a gente geralmente faz japonês Estados Unidos Bogotá e não sabe como que os países de esquerda do mundo se organizam em segurança pública uma outra questão prática já para finalizar mesmo é a questão das guardas municipais foi aprovada a lei 13.022 da qual vou mandar aqui uma saudação para o comandante Isaías que participou ativamente da conferência nosso parceiro nós tivemos um protagonismo nessa luta de aprovação na lei 13.022 poucas pessoas conhecem essa lei poucos gestores municipais conhecem essa lei e os movimentos sociais tem que se apropriar disso do ponto de vista de um sentimento no espírito republicano a polícia é do povo a guarda é do povo e essa lei é o referencial nacional porque até então não tinha para as guardas civis municipais companheira cadê a companheira para que não aconteça isso que você falou tem uma lei nacional e os movimentos sociais acadêmico partido tem que exigir que os governos municipais se adequem como que a gente pode fazer isso um dos instrumentos defender como política do governo do partido dos trabalhadores todo município do PT tem que ter um plano municipal de segurança pública para garantir a ampla e restrita participação popular para tirar as diretrizes para que o povo participe do processo saiba do que está acontecendo e dê a direção para sua política municipal de segurança pública então eu quero colocar isso como sugestão e a provocação do professor sobre a questão da consegue aí das conferências obrigado obrigado Zéias queria citar aqui acabou de chegar o deputado Alencar que tem feito vários debates e vai participar aí da próxima mesa com a gente Cacau é bom para quem não estava no período da manhã além de compor a direção nacional da juventude do PT eu também sou estudante de graduação em segurança pública na federal fluminense e chefe de gabinete na coordenadoria de políticas públicas de juventude da prefeitura de Niterói e dialogando um pouco com a fala da questão do juventude viva e com a questão do policiamento a gente tem visto que essa implementação das UPPs inclusive uma implementação precoce que tem ocorrido no Rio de Janeiro porque as UPPs elas aparecem a princípio como uma resposta em duas comunidades específicas um protótipo de um projeto de policiamento comunitário e aí ela acaba virando uma resposta às ações violentas aos crimes violentos que acontecem hoje no estado muito pressionado pela mídia e salta de duas comunidades para 38 comunidades lá no Rio de Janeiro sem uma pesquisa sem um debate anterior sem uma uma colocação qualificada desse equipamento público sem a criação de outros equipamentos públicos que venham a dialogar com as demandas das comunidades e nós em Niterói temos atuado em parceria com as companhias destacadas que são um projeto paralelo aos projetos das UPPs as UPPs elas têm sido implementadas na capital exclusivamente e as companhias destacadas elas são implementadas dentro do do estado como um todo as duas possuem decretos próprios legislações próprias de funcionamento só que a companhia destacada ela funciona nos mesmos territórios da polícia civil então ela unifica a polícia militar e a polícia civil dentro de um território específico e dentro dessa discussão da inserção desse equipamento policial dentro das comunidades a gente tem visto inclusive muitas demandas da juventude em relação a duas coisas primeiro qual é a questão qual é a ordem que a lei diz porque a polícia está ali para garantir a ordem mas qual é esse conceito de ordem que a polícia vai aplicar dentro desses espaços e a segunda coisa é como essa visão que a polícia vem de fora porque a polícia não é da comunidade na maioria das vezes ela vem de outros espaços como isso dialoga com o poder local do território com as relações locais do território e como isso se articula e como isso pode modificar ou não a própria vida dos moradores então em Niterói a gente tem feito muito orientado também pelo material do PNUD que saiu recentemente sobre política polícia cidadã política de segurança pública cidadã a gente tem um comitê com esses comandantes da polícia militar onde a gente discute para além da inserção de equipamentos de juventude dentro de promoção de direitos da juventude dentro dessas comunidades onde tem a companhia destacada a gente também discute políticas articuladas no sentido de que a prefeitura consiga entrar com essas ações para que a gente consiga garantir o acesso aos direitos porque a gente sabe que por mais que às vezes a comunidade assim quem conhece a topografia do Rio de Janeiro existem morros existem favelas nas áreas centrais mas também existem em outras áreas distantes do centro mas mesmo das áreas centrais a população ela criou uma vida ela tem uma vida dentro dessa comunidade e muitas vezes ela não sai dessa comunidade ela trabalha ali ela estuda ali ou se ela sai dali é só para trabalhar estudar e a gente tem aplicado um projeto de aproximação das políticas públicas para incluir esses jovens o que a gente chama de territórios da juventude pensando nisso também dialogando com esses múltiplos conceitos de polícia de proximidade polícia comunitária polícia cidadã a gente tem também se debruçado em cima de um de um outro debate num grupo de estudos da secretaria de segurança pública estadual que é o que é a tal da polícia cidadã porque a polícia hoje ela vai para o território se tem um confronto ela não protege o cidadão ela vai atirar no cara que está com a arma ela não está preocupada se ela vai acertar um inocente ou não ela sai atirando então qual é o papel dessa polícia e qual é a formação necessária que essa polícia precisa ter para que ela compreenda que o papel dela é a proteção da vida e não o contrário que é o que hoje acontece e eu aí eu deixo essas três questões também para a gente se debruçar para a gente enquanto de esquerda enquanto militantes do PT dentro dessa visão a polícia que chega no território e vê um menino armado um jovem um adolescente um adulto enfim armado para nós a nossa primeira resposta é que ele deve atirar no suposto bandido no pseudo bandido ou ele deve proteger o cidadão durante um confronto a outra coisa é qual é o nosso conceito de ordem que assim como é que a gente discute ordem para mim a ordem é uma coisa mas para quem está lá na periferia a ordem pode ser a ordem do local do movimento hip hop para quem está na comunidade pode ser o funk para quem está no centro pode ser outros movimentos como é que a gente consegue dialogar com isso dentro dos próprios conceitos que a gente já tem inclusive os militares aqui presentes assim se debruçar em cima disso e também em cima dessa ordem que é construída dentro dessas academias de polícia dentro dessas formações que os próprios policiais que atuam na base eles vão receber obrigado meu amigo do sindiguarde chega mais e o próximo já é o Isaías depois é o José ou é boa tarde a todos e todas sindiguardas ou de mar do sindiguardas sindicato dos guardas civis da cidade de São Paulo como disse aqui o o ah o meu o Marcos e outro não era você era o prefeito a questão que vai ser a sério aqui primeiro nós temos a questão da seriedade aqui se vai ser que vamos levar isso a sério para frente e eu espero que vamos levar primeiro nós temos que mudar o título aqui né porque se nós partimos do modelo modelo de policiamento de e direito a segurança para a segurança nós já estamos aqui no modelo para segurança de quem né então não vamos sair do não vamos mudar nada porque hoje nós temos uma segurança para alguém né que dita o que deve ser feito e como deve ser feito isso aí já foi falado por várias pessoas aqui e até o nobre colega falou que sobre como é o conceito da polícia militar para com a com a sociedade como ela é treinada então seria modelo de policiamento e direito à cidadania né que daí ficaria paralela iria de encontro a nossa constituição cidadã isso o nosso partido tem que começar a pensar e repensar tanto para dar apoio para nossos prefeitos que nem disse o prefeito aqui que quando assume uma cidade ele fica perdido né qual a postura dele como insegurança na cidade dele ele liga para o partido dele e ninguém consegue informar não tem uma diretriz não tem um setorial não tem uma linha para informar o nobre colega aqui também falou sobre a questão do que o PT não sabe de polícia porque não sabe de segurança porque não consulta a pessoa certa da área da área mas quem é a área da polícia quem é quem é a polícia mora aqui nesse país né acho que quem é preocupado com a sua segurança segurança cidadã é o povo é o cidadão que tem que ser ouvido e o PT é o partido do povo por isso que o PT tem que chamar o povo para essa discussão na conferência foi decidido também que deve haver os conselhos de segurança no município o PT montou em algum algum local onde é prefeito não porque quem constrói a segurança do seu município é o cidadão e se o senhor consegue ouvir o cidadão todas as partes da sociedade no conselho tem o conselho de saúde tem o conselho de alimentação tem conselho para todas as coisas mas não tem o conselho de segurança não estou falando de consegue não porque consegue é usado em alguns lugares para pedir pneu pedir combustível para viatura pedir para pagar aluguel o prefeito daqui pode falar se a questão de segurança às vezes não é discutida e se ele não consegue alguns conseguem onde tem e como vão falar em mudança de uma mudança democrática para uma segurança pública isso não existe nunca vai existir a partir do momento ciclo completo de carreira única isso foi discutido lá na segurança na conferência alguém ciclo completo de carreira única alguém sabe o que é aqui a PM fazendo do começo ao fim toda a segurança ela aprende ela investiga e ela julga isso é o ciclo completo de carreira única PM procedimento de abreviamento e fim do inquérito ciclo completo da PM não vai ter nem inquérito mais efetivação do miscanismo e controle externo da atividade policial controle externo da atividade policial voltamos ao conselho do cidadão que ninguém fez ainda e quem vai controlar o controle externo da corrigidoria da PM escola nacional de polícia o próprio companheiro falou que polícia vai ser essa escola nacional baseada e qual polícia né então antes de nós pensarmos nessas nesses índices desculpe aí é uma sugestão também temos que trazer a responsabilidade no partido para o partido de se debruçarmos no 13.022 ali cintar o estatuto das guardas civis o que uma guarda pode fazer no seu município não é a bel vontade é o bel prazer do prefeito foi uma conquista do governo do PT tiramos nas conferências tem parceiros aqui que ajudamos a construir os sindiguardas o Zé o companheiro ali os comandantes da guarda pessoas com compromisso com a guarda civil com a cidadania então temos o estatuto hoje que podemos e eu sugiro aqui né que nós do PT que nós voltados com preocupados com a segurança segurança urbana cidadã nos debrucemos sobre isso porque ali está escrito o que pode o que não se pode fazer uma guarda civil no município e agora eu pergunto para vocês aqui para vocês pensarem não precisa me responder não por favor por favor calma para concluir para que serve a PM onde está escrito o que ela faz o que ela deixa de fazer contra o PL 4330 a operação delegada é uma terceirização pensem obrigado convidar o Isaías vamos lá vamos lá depois do Isaías o José já pode ficar aqui próximo boa tarde companheiros e companheiras eu sou o Isaías estou comandante da guarda civil municipal de Guaíra eu sou o Isaías estou comandante da guarda civil municipal de Guaíra após a eleição do nosso prefeito Sérgio Mello na outra oportunidade que ele foi prefeito a gente fundou o conselho da comunidade negra da qual eu fui presidente por dois mandatos após isso nós perdemos a eleição conforme o prefeito relatou aqui a compra de votos o apoio da polícia militar e polícia civil a essa compra de votos mas dessa vez nós montamos uma operação de guerra nessa última eleição não deixamos fomos para cima mesmo sem medo de ser feliz falou vai ter que ser honesto aí foi um banho eu quero colocar aqui algumas questões de repente o PT fica alheio a certas questões importantes interessante aqui alguns depoimentos que nós patrocinamos pessoas que estão contra o nosso povo então já uma reflexão legal a 13.022 demorou 13 anos aos 44 segundos do tempo nós conseguimos aprová-la tem senador lá procurando os guardas civis até hoje até hoje ele não sabe porque que ela assinou mas ele teve que assinar nós chegamos lá estava fora da pauta ela foi para a pauta aí tinha que pegar os líderes para ser votada foi para a votação e votou e foi aprovado comi duas coxinhas e um refrigerante no dia então foi feito mas nós conseguimos aprovar esse instrumento da sociedade eu participo também de conselhos da sociedade civil enquanto sociedade civil eu vejo muita importância as pessoas o PT tem muitas ideias fantásticas aí vem essa direita maldita e copia e faz um Frankenstein e apresenta para a sociedade como se fosse ideia deles e nós ficamos quietinhos eu acho que está na hora de nós começarmos a ir para as ruas está na hora de nós começarmos a dialogar com aqueles que são os nossos nós não estamos dialogando nós estamos aqui no dia a dia é com ideias maravilhosas fantásticas se você participar de uma sessão de uma câmara de vereadores vocês vão ver que tanta babaquice que sai lá mas o PT com excelentes colocações com excelentes instrumentos de mobilidade de estratégias para defender o cidadão não faz não faz estive conversando com um rapaz que estava no interior de São Paulo no movimento negro ele era dos Estados Unidos e ele me falou uma certa época de que lá os negros são bons em música e são bons em cinema porque eles começaram a comprar as produtoras eu acho que nós somos bons de fala então acho que é a hora de começar a conversar com o nosso povo José o próximo é o Manuel depois o último capitão Passo boa tarde a todos meu nome é José eu vou tentar ser muito breve aqui dizendo até parabenizando a iniciativa do PT mas sugerindo também que outros debates sejam feitos em torno de temas mais específicos este que é da segurança pública de forma geral mas em temas mais específicos como por exemplo a violência policial que é um tema que incomoda os movimentos sociais a todos nós para que possamos discutir dentro disso falando sobre a violência policial por exemplo quais são os elementos que estão presentes poder discutir até o aspecto militar o porquê que nós falamos desde militarizar por exemplo é algo contra os militares de forma nenhuma mas é porquê que o fator o aspecto militar está fazendo mal uma instituição que teria um serviço relevante a fazer a sociedade porém é criticada por conta disso e lembrando até o professor coberto de razão é lógico a origem histórica de uma violência ou de uma ação da PM anterior à ditadura quem conhece a história da força pública pode dizer isso antes da ditadura as polícias a força pública no estado de São Paulo especialmente era utilizada como política armada a serviço da política enfim e não a serviço da população mas é evidente também que aí eu pego a fala do nosso camarada aqui Costa o camarada Costa que foi muito feliz ao lembrar do decreto-lei o 667 de 69 do Costa Silva que reorganiza as polícias militares quando ele faz isso ele tira então essas milícias estaduais e passa todas elas para o poder nacional para o poder federal que estava sendo vivido uma ditadura e era importante aquelas forças como a paulista por exemplo que chegava a ser temida aqui no Brasil como a força miliciana estivesse a serviço da repressão da ditadura o que implica tudo isso implica que a partir daí uma força que já era militarizada que já era uma força armada de política ela passa a ganhar um modo operandis muito especial que é refletido no alto de resistência naquele famoso resistência seguida de morte que passa a ser hábito então a partir daí e que levou inclusive o governo do estado de São Paulo se não me engano em 2013 a criar lá uma resolução modificando inclusive o título da ocorrência que passaria a ser então morte por intervenção policial que é uma coisa que muda muda no aspecto até de investigação mas leva os governos à procura de estratégias para impedir essa violência então a minha sugestão é para que nós possamos fazer o PT tem condições de fazer isso tem gente em condições de discutir como é o caso do professor que aqui está presente dos movimentos sociais que podem e devem estar presentes nesses debates mas discutir profundamente detalhadamente esses temas que incomodam a sociedade para concluir uma boa tarde a todos obrigado Manoel e por último capitão Pares boa tarde a mesa boa tarde a todos eu sou Manoel Alucimado DZ Centro aqui formado em graduação em administração empresa mas o que eu queria fazer a pergunta para o professor professor será que é real essa questão de a gente propor hoje uma mudança no sistema policial no Brasil quando nós temos uma constituição que em 2014 fez 25 anos e dos quais são 250 artigos só 128 foi regulamentada eu acho muito complicado discutir uma situação como essa né professor então eu acho que é chegado o momento que quem está hoje no governo é a esquerda a direita eu nunca tive dúvida e nem tenho hoje que eles têm um projeto haja visto o que acontece nas ruas hoje eles têm um projeto para qualquer situação seja para segurança pública seja para o sistema judiciário que no meu ponto de vista eu acho que o sistema judiciário precisa passar para uma reforma eu acho que não entra nem muito em questão a questão da segurança pública no Brasil porque a polícia militar no mundo inteiro sempre foi e vai continuar sendo o braço repressor do Estado é mentira isso? nos países por exemplo que são governados pela esquerda qual é o modelo de polícia que nós temos? mas não temos mas nós temos um modelo de polícia não temos? a polícia norte-americana a polícia inglesa e a polícia australiana eu fico com a polícia brasileira ainda eu fico com a polícia brasileira fico porque poxa nós vimos um brasileiro que foi assassinado no metrô de Londres simplesmente porque eu estava com o chão nas costas nos Estados Unidos nós vimos o cara foi por exemplo o cara foi fuzilado simplesmente porque você entendeu? o cara por exemplo o policial pediu para ele parar e ele saiu correndo porque ele estava devendo pensão porque ele atirou e fuzilou o cara mas tinha lá alguém que filmou e aí o cara a justiça vai ver se condena ou não já foi vários dos casos que aconteceu lá que os caras foram inocentados né? então e esse é o modelo de polícia que nós temos então não podemos ter dúvida disso agora eu acho que o sistema judiciário no Brasil precisa passar por uma reforma assim como o Congresso e a Câmara não dá para conviver com essa situação que está e aí a bola da vez hoje é o governo de esquerda e eu acho que para minimizar o problema hoje da segurança pública no Brasil tem que acho que tem que arrumar um meio tempo sobre a responsabilidade dos municípios né? ficaria mais fácil a polícia militar as polícias como um todo cuidar das fronteiras dos estados e do país né? então eu acho que esse seria o ponto de vista da sociedade civil discutir essa questão porque hoje o enfrentamento é de igual para igual a polícia sabe disso e a criminalidade sabe também obrigado e por último o capitão Paz boa tarde eu tenho duas horas dois minutinhos cravados que nós já estamos estourados o nosso tempo o argumento dele foi para que eu não fale bastante para quem não me conhece eu sou um dos fundadores do PT eu participei da fundação do partido e sou o primeiro militar no Brasil que se filiou ao partido então eu já tenho estabilidade sou ex-preso político sou anistiado sou capitão bancário pela anistia então quando eu vejo que era uma segurança pela esquerda eu vim aqui correndo mas parece que ainda está na direita né? está na direita primeiramente o tempo é muito pouco mas se não houver uma mudança profunda de um paradigma de segurança isso é cosmético não vai resolver nada então temos que construir um novo paradigma de segurança para o Brasil porque o atual está totalmente exaurido o atual modelo tem 205 anos dom João VI trouxe isso de Portugal onde na Europa já estava sendo reformado e permanece aí o companheiro diz não mas eu tem essa questão da repressão o movimento negro ora mas esse modelo que foi criado ele já foi criado uma de suas missões companheiro era reprimir negros que fugiam da cesala para concluir destruir quilombadas então essa é a origem e hoje continua esse modelo preservando que me perguntou a questão aí da ordem pública no Brasil a ordem pública gente é a relação hegemônica da casa grande contra a cesala e a polícia cumpre o papel de que? de preservar essa ordem o capitão do mato então temos uma sociedade que até bem pouco do Lula assumiu o governo para concluir não concluir coisa nenhuma terceira vamos concluir não vamos fazer um movimento de resistência agora então então é o seguinte olha num país extremamente injusto como o nosso essa polícia que está aí funciona exatamente para preservar o que? a ordem capitalista selvagem um ponto importante que foi falado antes hoje as polícias do Brasil com os militares são regidas pela lei 667 que foi criada quando está se preparando o golpe dentro do golpe de 69 dentro do AI-5 e por incrível que pareça a lei é regulamentada pelo decreto 88 mil 777 de 83 do general ditador Figueiredo e um ponto importante é que o artigo 45 do decreto 888 777 estabelece para concluir estabelece isso é extremamente grave estabelece que o serviço reservado das PM das PMs do Brasil que é um tipo de polícia política que inclusive fica espionando isso aqui é subordinado não ao poder civil ao governador secretário é subordinado da região militar o poder civil não tem nenhum controle sobre isso e o PT foi omisso completamente um ponto importante para concluir agora para concluir agora a lei 667 é uma lei que está em desacordo com a Constituição Federal o decreto em desacordo com a Constituição Federal o que é muito importante que está vigindo e a iniciativa do nosso governo do governo Lula e do governo Dilma poderia e deveria ter mudado a lei 667 adequando a legislação de regência das polícias militares a Constituição vigente não fez isso e mais ainda nós temos vários decretos do presidente Lula e da presidente Dilma criando assistências militares com base nessa lei da ditadura militar criando assistências militares no ministério da fazenda do planejamento da educação na vice-presidente da república no Supremo Tribunal Federal no Tribunal Supremo da Justiça isso para nós é um horror para nós petistas e agora chegamos assim é verdade que vai mudar eu rezo que sim mas como não acredito em nada boa tarde obrigado capitão Paz já vou passar logo para os nossos companheiros que fizeram aqui explanação sete minutinhos para cada um e vamos embora avisar que o pessoal da Perseu Abramo que está fazendo a cobertura da transmissão às 17 horas vão precisar se retirar porque tem um outro evento para cobrir agradecer já desde já e dizer que nós colocamos sete minutos porque foram 14 intervenções então eles precisam ter tempo para responder cinco minutos com dois a gente vai avisar bom gente eu fui talvez tentei levantar a bola em relação a alguns temas o ponto de pauta a partir do qual eu preparei a minha fala foi a polícia e a democracia ou a polícia e o direito à segurança e algumas colocações aqui foram feitas questionando o conteúdo da minha exposição ou alguma coisa que eu não disse claro que muita coisa eu não disse 20 minutos é muito pouco para falar sobre esse tema e todas as colocações que foram feitas me parece que demonstraram isso nós poderíamos ficar aqui discutindo uma semana e talvez não esgotássemos a riqueza que tem esse tema da segurança pública por isso mesmo eu não quero aqui responder as questões que foram feitas nem teria como fazer isso no tempo que foi colocado eu queria só reforçar alguns pontos no seguinte sentido primeiro eu quero reforçar a questão de que muita coisa já foi feita no Brasil nesses 25 anos da constituição de 88 até agora em matéria de segurança pública muita coisa foi feita e nós temos que reconhecer isso que nós temos boas práticas de segurança pública em vários estados brasileiros em várias polícias brasileiras e nós temos muitos aliados de uma polícia cidadã e democrática dentro das polícias isso é uma primeira coisa nós não vamos construir uma nova polícia nós temos que dialogar com as polícias concretamente existentes e com as pessoas no oficialato entre os praças delegados e agentes de polícia que estão abertos a debater o que que vem a ser uma polícia em democracia e eles dizem que o conservadorismo realmente ganha terreno e ganha terreno não pelos nossos méritos mas pelas nossas ausências lacunas e pela incapacidade da esquerda no Brasil apresentar e implementar uma proposta de segurança pública concreta que envolve sim estatuto das guardas municipais uma conquista mas envolve também a reforma das polícias casualmente eu não apresentei o último slide por falta de tempo e foi o mais criticado porque ele ficou aqui no no slide mas aqui o que eu estou propondo não é que isso vai resolver tudo o que eu estou dizendo aqui é que para que nós possamos avançar democraticamente em relação às polícias no Brasil algumas coisas tem que ser enfrentadas e não é a revolução socialista que vai fazer isso é enfrentar o problema e aí mudaram o slide aqui mas é enfrentar o problema do ciclo completo quando se fala em desmilitarizar a polícia ora isso é uma bandeira uma palavra de ordem o que é desmilitarizar a polícia é fazer com que a polícia tenha ciclo completo que faça o policiamento ostensivo mas também a investigação criminal é preparar a polícia para isso a Cacau falou que ela é estudante de segurança pública isso é uma novidade no Brasil onde se formam os policiais no Brasil nas academias de polícia mas e a formação anterior onde ela é dada faculdades de direito basicamente isso mas não há uma formação para exercer funções de polícia que funções são essas levar provas ao processo penal claro que sim mas administrar conflitos dialogar com o cidadão tudo isso é função de polícia onde se aprende a fazer isso e aí eu questiono o colega que colocou que quem entende de polícia é a polícia claro que a polícia está dentro disso mas nós só vamos avançar democraticamente se nós conseguirmos abrir esse debate para a sociedade onde outros atores sociais participem dialoguem proponham e alterem o modelo que nós temos e que está de fato superado o debate não é simples é um debate complexo eu não quis aqui e nem teria condições de esgotar o tema que é muito amplo eu só quis levantar algumas questões para esse debate que me parece o PT passou muito tempo sem fazer e talvez agora justamente nós estejamos conseguindo retomar uma possibilidade de um debate que talvez o congresso possa ser aprofundado no sentido da aprovação de uma pauta de questões que talvez nós possamos assumir enquanto partido nesse momento mas que seja construída em parceria com a sociedade civil na minha opinião o único caminho viável em democracia para que as coisas aconteçam muito obrigado Obrigado Rodrigo Azevedo para já passar aqui para o nosso amigo Miguel Bom, muito louco aí espaço da hora mesmo dizer que eu ano passado esse ano também alguns mas ano passado principalmente eu fui para praticamente falei em quase todos os partidos de esquerda que tem em São Paulo e o partido dos trabalhadores é onde tem mais preto onde os pretos se colocam mais mas na prática política você vê que são os menos ouvidos né porra tem preto os caras estão colocando entendeu só que na hora de executar não acontece no ano passado mesmo eu estava eu fui na Secretaria de Direitos Humanos a gente estava discutindo municipal discutindo uma questão de como se articular um programa de Direitos Humanos para o município e bom novamente o movimento social estava negociando numa mesa onde só tinha brancos e o único negro que entrou foi para servir o café o partido dos trabalhadores precisa refletir já isso já isso porque isso tem um puta desdobramento lá na frente bom eu não estaria hoje no movimento social não estaria no movimento social não estaria no hip hop não estaria no movimento chamado Conto Genocídio da Juventude Preta Pobre Periférica se a minha perspectiva não fosse de ruptura não existe outra perspectiva para mim que não seja de ruptura então vamos lá os pontos não tem nada não existe nada que esteja acima das classes seja ele médico seja policial seja o Estado não tem nada acima das classes artificialmente a gente pode até tentar criar isso mas na prática não tem nada acima das classes o médico tem interesse de classe polícia tem interesse de classe todo mundo tem interesse de classe isso ainda está colocado a gente não passou por isso ainda isso ainda é um fato por exemplo um médico ele é de que classe ele se forma aonde ele tem um meio de trabalho lá qual que é a clínica e as mudanças que acontecem no modo de produção acontecem lá também porque hoje o meio de trabalho do médico ele já se expandiu a um ponto que já superou o próprio médico hoje a clínica é mais importante que o médico o aparelho é mais importante que o cara que executa e aí a gente pode falar de polícias e sua arma porque aí não é o ser humano mas a arma que ele porta daqui a pouco a polícia está de ponto 50 etc 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 isso a gente não está discutindo nada mais nada menos do que acumulação relativa do capital coisa que é super atual do nosso modo de produção então primeira coisa isso é funcional porque nada está em cima das classes é funcional porque o moleque que morre lá na ponta por causa do tráfico de drogas está representando para o mercado 3,5 trilhões de dólares então é uma força de trabalho que você consegue repor facilmente e esse jovem na periferia preto pobre você consegue criar valor a partir dele a partir da morte dele então é interessante interessante inclusive que ele possa morrer e se criar diversos mercados em cima disso se vocês tivessem oportunidade vocês têm oportunidade de fazer isso vão para casa pode fazer isso sentar lá e começar a escutar rap vocês vão ver o que acontece com o corpo das pessoas quando elas morrem para que país vai quanto custa um órgão tudo isso as pessoas dizem nas letras de rap justiça de transição então o Ricardo colocou isso importante não é coisa de 50 anos atrás 1888 justiça de transição não aconteceu aí por não ter acontecido aí a gente está pagando o preço disso concluindo gente liberdade nunca foi nada a não ser liberdade de comércio igualdade nunca foi outra que não fosse a formal e fraternidade nunca foi outra coisa que não fosse esmola para o pobre a burguesia o pensamento burguês kantiano sempre foi isso não adianta essa ideia de direitos individuais é direito para o burguês vender etc 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 o próprio discurso de direitos humanos gente o próprio discurso de direitos humanos ele foi engolido pelo capitalismo e foi engolido pelo capitalismo o discurso é não mexa com o capital eu te dou uma esmola não mexa com o capital eu te dou uma moedinha e deixo você vivo e aí pro preto é o discurso da tolerância é que se dane o discurso da tolerância eu quero ser aceito na sociedade como eu sou eu sou preto vou ser aceitado como preto não como esse pseudo cidadão construído pela burguesia mas que não deixa de ter classe você tem um cidadão burguês você tem um cidadão só que proletariado e você tem o resto do resto do resto e aí que tá gente de dentro do partido dos trabalhadores mostrou isso pra gente Paul Singer mostrou isso pra gente Paul Singer foi lá na década de 70 e falou 60% da população brasileira está abaixo do proletariado Chico de Oliveira mostrou a mesma coisa filho dele André Singer texto recentíssimo mesmo quase 70% da população nem proletariado é nem isso consegue ser ou seja não ganha o suficiente nem pra reproduzir a força de trabalho quem que é essa população preta majoritariamente aonde que tá onde que tava homem construção civil mulher trabalho doméstico hoje onde tá os dois no call center quem que é preto entendeu quando não tá nisso tá aí nessas outras coisas que a gente tá discutindo que tem a ver com essa lógica de quando a gente pensa modelo de segurança o que a gente não pode fazer no meu ponto de vista é ver tudo desarticulado é claro que existe um marxismo que é ultra reducionista e fala não quando a bolsa de valores sobe não sei tantos índices acontece uma morte não sei aonde não não é assim mas a concepção é a ideia de totalidade a ideia de totalidade a ideia de que a gente consegue pegar em si e não só ficar na aparência porque a discussão de reforma é uma discussão de aparência a gente não está pegando as coisas em si como elas são logo não vejo ou que a gente não tem essa perspectiva de transformação não significa que a gente tem que esperar porque as pessoas que disseram aqui o movimento negro em peso a gente está fazendo essa luta todo dia eu já quase tomei tiro na cara por causa que eu fui pedir norma tá ligado a gente quase tomou tiro para pedir uma norminha uma norminha que fala que a polícia não pode resgatar que tem que resgatar o SAMU que a polícia não pode colocar alto de resistência tem que colocar intervenção por morte por intervenção policial isso que é uma mudança simbólica só só por isso a gente quase tomou tiro na testa e a gente ficou o ano passado inteiro correndo atrás disso porque a gente era ameaçado toda hora toda hora esse ano eu fui depor e eu não fui depor na corrigidoria eu fui depor dentro da rota entendeu a gente não para a luta de jeito nenhum agora a gente quer anular a perspectiva de transformação de ruptura isso é um absurdo pro partido dos trabalhadores é um absurdo é isso queria agradecer aqui em nome dos organizadores organizadores que a contribuição de cada um contribuiu só deu o pontapé inicial do que nós pretendemos construir daqui pra frente já o que nós vamos lá vamos lá vamos lá Legenda por Sônia Ruberti